Espero que estejam todos bem e com saúde. Temos quórum de cinco diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a 47ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Temos aqui dois comunicados para o dia de hoje. O primeiro é que, quinta-feira próxima, dia 17, a partir das 9 horas da manhã, na B3, em São Paulo, vamos realizar o leilão de transmissão número 1-2020. Oportunidade que serão licitadas concessões para a construção, operação e manutenção de 28 empreendimentos em nove estados da federação, divididos em 11 lotes. São estimados investimentos de R$ 7 bilhões, mais de R$ 7 bilhões, e a criação de cerca de 15 mil empregos durante a execução desses empreendimentos. Esse leilão, ele visa contratar 1.959 quilômetros de linha de transmissão e 6.420 MVA em capacidade de transformação nas subestações. E o leilão será transmitido ao vivo pela TVB3. Doutora Elisa, tem um comunicado a fazer? Sim, bom dia a todos. Bom dia, diretores. Bom, em razão da aprovação pela diretoria colegiada na 44ª reunião público-ordinária, que foi realizada no 24 de novembro de 2020, da consulta pública nº 70, para obter subsídios, para aprimorar a proposta digital do leilão nº 3, que trata do leilão para suprimento dos sistemas isolados de 2021, eu informo que recentemente foi publicada a portaria do MME 425, de 3 de dezembro de 2020, que alterou a portaria 341, de 11 de setembro de 2020, que aprova as diretrizes para o leilão. Então, dessa maneira, eu informo que as alterações realizadas pela portaria 425 são a data de realização do leilão, que passou de março de 2021 para abril de 2021, o prazo para protocolar na EPE, a empresa de pesquisa energética, dos pedidos de cadastramento das soluções de suprimento, passou de 4 de dezembro de 2020 para 15 de janeiro de 2021, até as 12 horas, o prazo para os empreendedores informarem a EPE os parâmetros e os preços necessários para o cálculo do custo do combustível, passou de 8 de janeiro de 2021 para 12 de fevereiro de 2021, também até as 12 horas, e a disponibilidade da potência requerida para a localidade Porto de Mós, no estado do Pará, foi alterada de 3.012 kW para 5.427 kW. Por fim, também foram autorizados aditamentos contratuais para as localidades de Faro, Muaná e Terra Santa, no estado do Pará, com previsão de interligação ao CIM. E por fim, aqui, por a gente considerar que as alterações realizadas pela portaria não alteram o propósito dos documentos já submetidos pela ANEL na consulta pública número 70, não há necessidade de reabertura de prazos, haja vista que os ajustes necessários no edital e anexos já serão realizados pela ANEL. Eram essas as considerações. Obrigado, diretora Lisa. Então, diante da portaria do Ministério, o leilão, ao invés de ser realizado em março, será realizado em abril, mas na nossa consulta pública se mantém, nem nada altera, observados esses ajustes na EPE, que a diretora Elisa pontua. Bom, feitos os informes do dia de hoje, submeti aos senhores diretores a aprovação da ata da 13ª Reunião Pública Extraordinária de 2020, que foi realizada na última quarta-feira, dia 9 de dezembro. Então, em votação, a ata da 13ª RPE. Eu aprovo a ata. Está sem som, Elisa. Também aprova a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata, em todos concordando, declaro aprovada a ata da 13ª Reunião Pública Extraordinária de 2020 da ANEL. Submeto agora, senhores diretores, a aprovação da ata da 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020, que foi de terça-feira passada. Então, em votação, a ata da RPO passada. Eu aprovo a ata. Está sem som, Elisa. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata. Em todos concordando, também aprovo a ata. E assim declaro aprovada a ata da 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 47ª Reunião Pública Ordinária foi publicada na última quinta-feira, com 54 itens, sendo que os itens 20 a 54 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente na internet e no momento da disponibilização da pauta. Foi retirado da pauta o item 11 e a pedido de destaque para os itens 27 e 29. Além disso, a pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 10, 12, 15, 17, 27 e 29. De forma que a deliberação estabelecida pela presidência dessa reunião iniciará a deliberação pelo bloco, a seguida do item 2, item 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 e 29. Obrigado, secretário. Então, os itens 27 e 29 foram destacados do bloco para a pauta comum. Assim, eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco da 47ª Reunião Pública para julgamento. Então, em votação, bloco. Eu aprovo os itens do bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco, senhor presidente. Eu também aprovo os itens do bloco. Também eu aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, pela aprovação do bloco da 47ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito agora ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2, processo 48500-4746-2020-30. Resultado da consulta pública nº 57-2020, instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da revisão do preço médio da energia hidráulica, PMEH, e da tarifa atualizada de referência, ATAR, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. diretora e relatora Elisa Bastos Silva e a pediu a sustentação oral. Bom dia a todos. A lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, em seu artigo 1º, estabeleceu a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo aproveitamento de seus recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Posteriormente, o Decreto 2.335, de 6 de outubro de 1997, estabeleceu a competência da ANEL para definição dos valores referentes à compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos para geração de energia elétrica. Em sequência, a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, em seu artigo 17, definiu a alíquota sobre o valor da energia produzida para o cálculo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. O Decreto 3.739, de 31 de janeiro de 2021, por sua vez, disciplinou as leis supramencionadas e criou a tarifa atualizada de referência, ATAR, obtida com base nos preços de venda de energia destinada ao suprimento das distribuidoras de energia elétrica, excluindo-se os encargos setoriais vinculados à atividade de geração, os tributos e empréstimos compulsórios, bem como os custos incorridos na transmissão de energia elétrica. A regulamentação do Decreto 3.739, de 2001, foi realizada mediante a Resolução Normativa 66, de 22 de fevereiro de 2001, que estabeleceu as diretrizes e procedimentos para a fixação da TAR, utilizada no cálculo da compensação financeira, Doravante Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos, SEFUR, e definiu a previsão da revisão da TAR a cada quatro anos, com reajustes anuais entre os períodos. Já a Resolução Normativa 509, de 18 de setembro de 2012, revogou a Resolução Normativa 66 e aprovou a revisão 1.0 dos submódulos 5.9 e 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária, que consolidam a regulamentação dos procedimentos de cálculo da SEFUR e da TAR. A Lei Complementar 158, de 23 de fevereiro de 2017, acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 3º da Lei Complementar 63, de modo a dispor sobre o cálculo do preço médio da energia hidráulica, o PMEH, para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços pertencentes ao município. Decorrente das alterações da Lei Complementar 63, a Resolução Normativa 828 aprovou a revisão 2.0 do submódulo do PRORET, quando foi estabelecido o procedimento do cálculo do PMEH e o atualizado ATAR. E atualizando o ATAR. Dado o início ao processo de revisão da ATAR e do PMEH, em 4 de setembro de 2020, na sessão do sorteio público ordinário nº 35, o processo foi a mim distribuído. Em 22 de setembro de 2020, a SGT emitiu nota técnica 187 a ser disponibilizada em consulta pública com os procedimentos utilizados nos cálculos e os resultados preliminares da revisão do PMEH e da ATAR, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Dessa forma, na 36ª Reunião Pública Ordinária, de 29 de setembro de 2020, a diretoria decidiu instaurar consulta pública nº 57 na modalidade intercâmbio documental, com duração de 47 dias, no período de 30 de setembro a 16 de novembro de 2020, com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da revisão. Insta destacar que a consulta pública nº 57 recebeu contribuições de quatro participantes. A SGT, por meio da nota técnica 231 de 25 de novembro de 2020, apresentou a análise das contribuições recebidas e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 4 de dezembro de 2020, em reunião realizada, com minha assessoria, juntamente com as áreas técnicas e Procuradoria Federal, a ANEL recebeu representantes da Associação Nacional dos Municípios, sede de usinas hidrelétricas e alagados, a MUSU, conforme registro de reunião. Em decorrência das contribuições encaminhadas na consulta pública nº 57, foi encaminhado o memorando 371 de 4 de dezembro de 2020, o qual solicitou a análise jurídica da Procuradoria Federal. Por fim, em 9 de dezembro de 2020, a Procuradoria emitiu o parecer 370, opinando no sentido de que a matéria em tela está em condição de ser deliberada pela diretoria colegiada, é o relatório. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Yuri Belchior-Tizi, representante da Associação dos Municípios, sede de usinas hidrelétricas, a MUSU. Bom dia, senhores diretores. Venho aqui fazer a sustentação oral da contribuição para a consulta pública nº 57 de 2020, que trata da revisão do preço médio da energia hidráulica, PME, e da tarifa atualizada de referência, TAR, em favor dos interesses da Associação de Municípios, a MUSU. O marco legal e constitucional, constitucional e legal, da Constituição Financeira pelos Usos dos Recursos Lídricos, a CEFUR, está aí bem disciplinado no artigo 20, para primeiro, que é a participação nos resultados da exploração de recursos lídricos para fim de geração de energia elétrica, tem natureza indenizatória, compensativa, para compensar a utilização desses recursos que poderiam ser utilizados em outras atividades. Então, o município, por isso mesmo, tem essa natureza indenizatória, decorrente de amparo constitucional, que difere um pouco dos royalties. Tem a Lei 7.99039, que regulamenta a CEFUR, antigamente delegava o DENAI, justamente quando não existia ANEL, e infelizmente essa lei não foi atualizada, e ela traz somente excluídos os tributos e empréstimos compulsórios do cálculo desse valor constante da fatura, ou seja, o valor realmente do consumidor, da fatura. E realmente há um desvirtuamento por parte dessa agência e dos outros órgãos que estão tratando dessa questão, inclusive dessa regulamentação da Lei 7.990 pelo Poder Executivo, que daí não seria a competência da própria agência. O Decreto 3739-2001, justamente, ele inclui, além do que está previsto na lei, encargos setoriais vinculados à ajuda de geração e custos incurridos na transmissão de energia elétrica, ou seja, há um excesso do poder regulamentar, como eu vou mostrar para vocês adiante. A ANEL tem a regulamentação por meio da resolução meia-meia de 2011, 2001, que estabeleceu essas diretrizes e procedimentos para fixação da tarifa, a TAR, utilizadas para o cálculo da Cefur, e essa resolução foi objeto de caducidade justamente porque a resolução 509-2012, que trata desse assunto agora, aprovou o submódulo 6.6 e 5.9 do ProRet, consolidando a regulamentação dos cálculos para definição da TAR, que compõe o cálculo da Cefur. E temos aí, no cálculo do CMS, a lei complementar 63 de 90, ela trata especificamente, como os senhores estão vendo, do ICMS, mas o PMEH tem base justamente nesse parágrafo 14 do artigo 3º da LC63, acrescentada pela 158 de 2017. Como nós vimos, ela se refere ao parágrafo 14, é o inciso 1 do parágrafo 1º. O que está dizendo o inciso 1 do parágrafo 1º? O valor de mercadoria saída e entrada. Não tem nada a ver com energia elétrica, muito menos com o Cefur. Tem que ver com a base de incidência, o fato gerador do ICMS. Nós vemos aqui, o excesso do poder regulamentar, ele está no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que tem a ver com o princípio da separação dos poderes, a base de direito fundamental. E aí, exclusivamente, compete privamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. O ministro Gilmar Mendes complementa a delegação indevida, como se permite ao regulamento inovar inicialmente na ordem jurídica, atribuindo-lhe a definição de requisitos necessários ao surgimento de direito, dever, obrigação ou restrição. Aí temos aí, também, esse recurso extraordinário de 1950, o ministro Ribeiro Costa, diz que o regulamento obriga, enquanto não fira princípios substanciais da lei regulada. Se o regulamento exorbita da autorização concedida em lei ao executivo, cumpre ao judiciário negar-lhe a aplicação. A DI mais recente, 2387, o ministro Ellen Grace, diz que uma delegação proibida de atribuições, mas apenas uma flexibilização na fixação de estándar jurídico de caráter técnico, ou seja, você pode regulamentar, trazer outras questões, desde que amparado por uma lei federal, onde tem os direitos e obrigações. Ora, descontar coisas da CEFU que não estão na lei é excesso do programa regulamentar, porque isso causa um impacto financeiro. Há um exorbita da competência da administração pública fazer esse tipo de regulamentação. E a DI 2075 diz que o princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação e exercício das atividades administrativas e juridicionais do Estado. Então, compete também a ANEL, e pode a ANEL incorrer também excesso do poder regulamentar, se exorbitar do que está previsto em lei. A DI 2075 é muito clara, em sentido trata também do excesso do poder regulamentar de decreto autônomo, que não tem amparo em lei federal, que compete ao legislativo disciplinar. Então, há o excesso do poder regulamentar, do poder executivo. Nós temos aí a lei 7.990, prevê que serão deduzidos, como eu disse, apenas os tributos e empréstimos compulsórios desse decreto de 2001. Ele acrescenta encargos setorais vinculados à atividade de geração, custos incurridos na transmissão de energia elétrica. E aí concluo o parecer 370, lavrado recentemente com base na nossa contribuição da MULSO. Ele diz claramente, no item 19, mais uma vez, a inclusão do PME decorre de previsão legal, cujo cálculo é atribuído à ANEL nos termos da Lei Complementar 158, que alterou o artigo 3º. Então, não há dúvidas de que, primeiro, que a Procuradoria não apreciou corretamente o que foi dito na nossa contribuição, que nós dissemos que essa lei complementar trata de ICMS, ela não trata da CIFU. Então, você não pode pegar uma redação de outra lei para amparar o que você está fazendo. Isso é excesso do poder regulamentar. A lei da CIFU não dá autorização para a Léo para criar o PMH. Então, esse preço médio, ele é exorbita da competência da agência. Volto a repetir, está muito claro aí, como já mostrei aos senhores diretores, que não há amparo legal. Essa lei complementar trata exclusivamente do ICMS. E temos aí também esse excesso do poder regulamentar da ANEL, muito claro, que é justamente introduzir o PMH, que é obtido com base nos custos incorridos pelas concessionárias de distribuição, na aquisição de energia elétrica, de fontes hidráulicas, descontados os valores referentes à Itaibu Nacional, que violaria a Lei 7.990 de 89, que configura regulamento autônomo, porque a LC63 aplica apenas à ICMS. E o parecer 360 não analisou a questão de que não poderia amparar a PMH com base nessa lei complementar que trata do ICMS. Então, nós agradecemos aqui imensamente, colocamos à disposição, esperamos que essa diretoria possa rever essa questão para não ocorrer em ilegalidade. Muito obrigado. Agradeço, Yuri, pela sustentação oral que promoveu, representando nessa oportunidade a Associação de Municípios, e passa a palavra à Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, senhora Diretora-Relatora, demais diretores, agradeço também ao representante da Associação dos Municípios pela sustentação oral e pela manifestação apresentada nos autos, doutor Elvio. A Procuradoria teve a oportunidade de se manifestar sobre esse aspecto eminentemente jurídico a pedido da diretora-relatora. E nós apreciamos os elementos trazidos. Um primeiro ponto que chama a atenção é o seguinte, essa casa, ela respeita, além de contrato, respeita decreto. Então, me causa uma certa espécie que a Associação, senhor Diretor-Geral, venha pleitear que a ANEEL desrespeite um decreto. E aqui não há qualquer dúvida quanto à interpretação do decreto. Qualquer dúvida. É indisputável a forma de cálculo da TAR, de acordo com a disposição do decreto. A lei, por sua vez, ela não se refere, é verdade, à exclusão de encargos tarifários, mas isso é de uma evidência solar que a lei, ela não poderia sequer se referir a encargos tarifários porque ela foi editada num panorama jurídico de 30 anos atrás. Então, seria, no mínimo, milpe se fazer uma interpretação de que a lei, ao não se referir a encargos tarifários, está prevendo a sua inclusão. Inclusive, é muito importante, senhor Diretor-Geral, que a Associação do Município faça uma reflexão quanto ao efeito do seu pedido. Esse é um aspecto que não é jurídico, porém, o impacto que vai haver para o consome do final não é negligenciável. Por fim, essa é uma questão que deve ser tratada no âmbito do formulador da política. E essa casa não formula política, essa casa cumpre política. E a política está muito bem delineada no decreto de 2001. Muito obrigada pelas manifestações, procurador Luiz Eduardo. Bom, aqui trata-se do resultado da consulta pública número 57, instaurada com vistas a pelos subsídios para o aprimoramento da revisão da TAR e do PMH, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Pelas razões expostas a seguir, voto por aprovar os valores revisados de R$ 186,88 por megawatt-hora para o preço médio de energia hidráulica e de R$ 76,00 por megawatt-hora para a tarifa atualizada de referência com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Para o melhor detalhamento da proposta, eu solicitei uma apresentação técnica. Então, solicito à Secretaria-Geral que, por favor, coloque a apresentação técnica, por gentileza. Olá, sou Fabiano Camilo, especialista em regulação na SGT e vou apresentar as análises das contribuições recebidas na consulta pública 57 de 2020 e o resultado do processo de revisão da tarifa atualizada de referência a TAR e do preço médio da energia hidráulica, o PMH. Vamos iniciar pela TAR e a legislação aplicável. A Lei 7.990 de 1989 instituiu uma contribuição financeira pelo uso dos recursos hídricos a ser paga pelos geradores de energia e definiu a competência da ANEL para fixar uma tarifa de referência a ser utilizada no cálculo da CEFUR. A Lei 7.990 foi regulamentada pelo Decreto 3739 de 2001 que instituiu a TAR e definiu diretrizes para o cálculo a ser realizado pela ANEL. No âmbito da ANEL, a TAR foi regulamentada pelo PRORET 6.6 que definiu reajuste anual para a tarifa e uma revisão a cada 4 anos. O PRORET também detalhou os demais procedimentos para o cálculo das revisões e reajustes. Assim, o valor de CEFUR a ser pago mensalmente pelos geradores é igual à alíquota de 7% definida em lei vezes a TAR definida anualmente pela ANEL vezes a energia gerada que é mensalmente informada pelos geradores. Para detalhar o procedimento de cálculo da TAR podemos dividi-lo em duas etapas. Em um primeiro momento calculamos o preço médio da energia hidráulica excluída a parcela de Itaipu Binacional. Este preço médio corresponde ao custo total da energia dividido pelo respectivo montante. Os custos e montantes de energia hidráulica considerados no cálculo são aqueles utilizados pelas concessionárias de distribuição para atendimento de seu mercado. E cabe destacar que a parcela de Itaipu não compõe a base de cálculo da TAR já que o gerador binacional contribui com os royalties previstos no tratado de Itaipu. Na segunda etapa para alcançarmos o valor da TAR daquele preço médio que já calculamos no slide anterior excluímos os encarnos setoriais os tributos os empréstimos compulsórios e os custos de transmissão conforme determina o decreto 3739 de 2001. Agora falaremos um pouco sobre o preço médio da energia hidráulica e seu fundamento legal. Inicialmente cabe destacar que o PMH não tem uma aplicação direta no setor elétrico sendo utilizado pelas fazendas estaduais para a repartição do ICMS com os municípios. Em 1990 a lei complementar 63 definiu que 25% do ICMS devem ser acreditados pelos estados aos municípios. desses 25% 3 quartos seriam creditados com base no valor adicionado pelo município e 1 quarto de acordo com a lei estadual. Para definir esse valor adicionado pelos municípios a lei complementar 158 de 2017 estabeleceu que o valor da energia proveniente de usina hidrelétrica corresponderá a quantidade de energia produzida multiplicada pelo preço médio da energia hidráulica comprada pelas distribuidoras conforme calculado pela ANEEL. No âmbito da ANEEL o PMH também é regulamentado pelo PRORETE 6.6 que estabeleceu a revisão anual do valor pelo IPCA e uma revisão a cada 4 anos. O regulamento também definiu demais procedimentos para os processos de revisão e reajuste do PMH. O PMH corresponde ao custo total da energia hidráulica comprada pelas distribuidoras para atendimento ao seu mercado dividido pelo respectivo montante. Cabe destacar que todos os contratos de energia hidráulica compõem o PMH inclusive Itaipub Nacional. Durante a consulta pública 57 de 2020 foram recebidas contribuições da Associação Nacional dos Municípios Sede de Usinas Hidrelétricas e Alagados do gerador CTG Brasil da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia e da Associação Brasileira de Energia Limpa. Cabe destacar que a contribuição enviada pela Abragel tratava de outra consulta pública e foi desconsiderada para análise. A Amuzu e CTG Brasil solicitaram atualização do ProRet 5.9 conforme a nova alíquota de 7% introduzida pela Lei 13.360. Essas contribuições foram acatadas pela SGT. A Amuzu também apresentou contribuições que questionavam a metodologia de cálculo da TAR. A SGT entendeu que não havia possibilidade de acatar tais contribuições, já que a metodologia está aderente com o que determina o decreto 3739 de 2001. A Procuradoria também analisou as alegações da Amuzu e concluiu que não há possibilidade de afastar ou substituir a TAR no cálculo da CEFUR e que não há ilegalidade na metodologia definida pela ANEL no cálculo da TAR. O valor final da TAR considerando a metodologia vigente ficou em R$ 76,00 conforme a evolução dos componentes demonstrada nesse gráfico. Destacaram-se para elevação do valor da TAR os preços dos contratos de energia. Esse efeito se deve em especial aos novos valores dos contratos de cotas de garantia física com reajustes significativos entre as revisões. Para a redução do valor da TAR destacou-se o impacto dos encargos de transmissão devido aos efeitos da portaria nº 120 de 2016 além da entrada em operação de novas concessões de transmissão de grande porte. O valor final do PMH ficou em R$ 186,88. No gráfico podemos destacar os impactos dos contratos de garantia física com reajustes significativos desde a última revisão além do efeito do aumento do valor da energia de Itaipu decorrente da elevação da cotação do dólar utilizado para sua valoração. Pela atenção de todos muito obrigado. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo especialista Fabiano da SGT. Bom acho que como a apresentação técnica abordou todos os pontos eu vou aqui me restringir a apenas falar algumas questões eu acho que no âmbito da consulta pública 57 a Muzu encaminhou esses questionamentos relacionados à legalidade do processo adotado pela ANEL quando da formulação da Cefur TAR e PMH e que todos esses questionamentos foram analisados de forma técnica pela SGT e jurídica mediante a Procuradoria Federal junto à ANEL as duas análises elas concluíram pelo não provimento das contribuições e esse é um posicionamento que eu acompanho o meu voto eu acho que o valor revisado do PMH ele será de 186 reais e 88 centavos por megawatt hora em relação ao valor vigente em 2020 que era de 146 reais e 71 centavos por megawatt hora o aumento de cerca de 27,38% se deve em especial aos novos valores dos contratos de cota de garantia física com reajustes significativos ao longo do período entre as revisões além do efeito do aumento do valor da energia de Itaipu decorrente da elevação da cotação do dólar utilizado para essa valoração como mencionou o Fabiano em relação a TAR o seu valor revisado ele é de 76 reais por megawatt hora considerando o valor vigente em 2020 de 79 reais e 62 centavos por megawatt hora a redução de cerca de teve um aumento de 4,55 redução de 4,55 ela foi decorrente da energia comprada que teve uma contribuição positiva e os encargos de transmissão EUSH teve uma contribuição negativa para esse novo valor da TAR que saiu de 79 para 76 reais por megawatt hora feita essas considerações passa o dispositivo de voto e diante do exposto que consta o processo 48.500 0047 46 2020 30 voto por aprovar a emissão de resolução normativa que altera o submódulo 5.9 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária e aprovar a emissão de resolução homologatória fixando os valores revisados do PMH em 186 reais e 88 centavos por megawatt hora e da tarifa atualizada de referência TAR em 76 reais por megawatt hora ambos convigência a partir de janeiro de 1º de janeiro de 2021 é o voto em discussão bom o procurador se manifestou muito bem em sua fala e a doutora Elisa em seu voto onde acho que está claro aqui que não essa casa não faz juízo de constitucionalidade de ato nem de decreto nem de lei pelo contrário a gente cumpre a política pública de maneira técnica buscando o menor custo para o consumidor o menor custo para a tarifa então se há uma uma discussão da associação com a legalidade do decreto que vá buscar essa discussão em outra via no judiciário não aqui na agência de regulação essa metodologia ela é praticada desde 2001 e é uma metodologia consagrada e eu acho que vale ressaltar também a preocupação que foi pontuada pela procuradoria geral no sentido de que se essa tese ganha corpo há um impacto que é nada desprezível na tarifa de energia então seja todo o trabalho que estamos realizando aqui desde o final de 2018 de desoneração tarifária que repercutiu os resultados efetivos em 2019 quando saímos de um ano de 2018 com a média de aumento tarifário no país de 15% para uma média de aumento tarifário em 2019 inferior a 3% e essa atuada seguindo agora neste ano de 2020 ela vai ao contrário exatamente ao contrário do esforço que essa agência faz em que o consumidor tem seja atendido com um bom serviço prestado pelos prestadores de serviço público os concessionários e também com preços adequados então assim superado isso no mais é o o que a doutora Elisa traz em seu voto estabelecendo o preço médio da energia hidráulica onde nós conforme anunciado pela relatora passou dos R$ 187,05 do cálculo para eliminar para os R$ 186,88 no cálculo atualizado pelos motivos expressos em seu voto e o valor da TAR que também passa de R$ 75,90 que foi apresentado para abertura da consulta pública foi atualizado então para os R$ 76 um pequeno ajuste no cálculo final e parabenizar também o Fabiano da SGT pela didática apresentação que promoveu permitindo a correta compreensão da atualização desses dois indicadores o PMH e o IATAR por todos eu queria diretor André pois não doutor Elisa eu fiz aqui uma observação apenas em relação ao que disse o procurador Geraldo Anel me solidarizando na realidade com o que ele disse porque eu acho que concordo plenamente houve ali uma interpretação equivocada a meu ver por parte da sustentação na sustentação oral e como sempre a procuradoria refutou e de forma muito competente como sempre aquilo que foi colocado antes perfeito então em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da doutora Elisa eu também acompanho a proposta de voto da relatora da matéria doutora Elisa também voto com a relatora e assim colocamos que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que altera os submódulos 5.9 e 6.6 dos procedimentos de regulação tarifário pro RET aprovar a emissão de resolução morgatória fixando os valores revisados do preço médio de energia hidráulica em 186 reais e 88 centavos e da tarifa atualizada de referência em 76 reais ambos com vigências a partir de 1º de janeiro de 2021 próximo processo item 1 processo 48 500 00 0705 2013 45 requerimento administrativo interposto pela energia caioá sa com vistas a retomada da operação comercial da usina termoelétrica ou TE de casa e consequente pagamento da receita no âmbito do contrato de energia de reserva o CER nº 23 2008 diretor relator Elisa Bastosilva diretor relator do voto vista Sandoval de Haroldo Feitosa Neto e a uma sustentação oral bom dia a todos os diretores bom dia senhor secretário geral senhor procurador geral e a todos que nos acompanham por ocasião da 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL por ocasião da 26ª reunião pública ordinária desta diretoria que ocorrera em 21 de julho de 20 usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 15 solicitei vistas ao referido processo como forma de melhor examinar as questões atinentes ao requerimento administrativo interposto pela energia CAIOA SA está aqui em diante denominada EnerCasa com vistas a retomada da operação comercial da usina UTE de casa e consequente pagamento da receita decorrente do contrato de energia de reserva o SER 23 de 2008 adoto como relatório o constante no voto proferido pela ilustre diretora Elisa Bastos Silvas na reunião em questão como também as informações a seguir em 24 de julho de 20 a energia sudeste sul sudeste distribuidora de energia SA por meio da carta Energiza 18 de 20 informou que a UTE de casa encontra-se inadimplente com o pagamento relativo ao contrato de uso do sistema de distribuição CUSD e ao contrato de fornecimento de energia elétrica no ambiente regulado CCER com ela firmados desta forma solicitou que o requerimento interposto pela geradora para a retomada da sua operação esteja vinculada ao pagamento desses débitos em 31 de julho de 20 a requerente por meio da carta sem número requereu a desconsideração da manifestação de Energiza indicou a urgência do caso e solicitou a reinclusão do processo em pauta em 27 de agosto de 20 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio da carta 774 apresentou consulta à ANEEL acerca da alocação da energia gerada pela UTE da Casa verificada desde junho de 20 em 1º de setembro de 20 por meio dos memorandos 265 e 266 solicitei a superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG e a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM respectivamente esclarecimentos acerca do requerimento apresentado pela ENERCASA em resposta essas superintendências emitiram os memorandos o memorando conjunto 224 datado de 23 de setembro em 23 de setembro portanto na mesma data minha assessoria recebeu representantes da recorrente na mesma data a interessada protocolou o memorial sobre o caso senhores diretores este é o relatório o vídeo de extentação oral será apresentado pelo senhor Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto representante da ENERCASA Energiza Caioá Excelentíssimos senhores diretores da ANEL excelentíssimo senhor relator do processo da UTE de Casa meu nome é Carlos Souto sou procurador da UTE de Casa da ENERCASA neste processo e o nosso pleito em análise é para a retomada do CER do contrato de geração de energia dessa empresa que foi suspenso há alguns anos por conta da insuficiência do fornecimento de combustível para que o processo de geração fosse possível na época essa agência decidiu que a retomada do contrato só poderia se dar através da demonstração palavras minhas da estabilidade no fornecimento do combustível vapor que permitisse a garantia de que a energia seria regularmente gerada nos últimos meses depois de um processo bastante demorado de recuperação judicial falência e negociação dos ativos da empresa Paudalho empresa produtora de álcool e açúcar responsável pelo fornecimento de vapor para a ENERCASA conseguiu-se agora depois da negociação dos ativos acompanhada por nós em que terceiros vieram adquirir os ativos da empresa Paudalho no intento de retomar as atividades econômicas dessa empresa foi demonstrado nos autos desse processo que o fornecimento do combustível de forma estável está assegurado e garantido dessa forma o pleito apresentado a essa diretoria dando obediência à decisão administrativa anterior é exatamente para a retomada então do processo de geração para a ENERCASA retomando-se vigência o SER celebrado com essa empresa atendendo-se assim aquelas pendências que haviam sido indicadas e apontadas pela ANEL esse é um pleito de urgência porque os investimentos para a retomada da geração estão sendo feitos a condição de estabilidade na garantia do fornecimento do combustível está garantida também na medida que os novos proprietários da antiga Paudalho são importantes plantadores de cana e industriais da região e dessa forma pode-se melhor aproveitar o investimento já realizado e pago de 100 milhões de reais na construção desta usina de geração de energia térmica esse então é o pleito apresentado a essa ilustre diretoria por esses procuradores ou por este procurador na expectativa de uma série de decisão para a retomada da geração que é ao cabo não só importante para essa agência como para os agentes diretamente envolvidos mas para todo o nosso país certos da compreensão e da concessão a esse pedido agradeço pela atenção agradecemos a sustentação oral feita pelo representante da empresa e faça a palavra à procuradoria senhor diretor-geral nesse caso a procuradoria não se manifestou por meio de parecer e nós apenas apresentamos esclarecimentos que foram solicitados na época pela diretora relatora a respeito de impedimento judicial que não existe para o julgamento do processo eu também agradeço eu também agradeço a manifestação do doutor Carlos Souto procurador da Enercasa e também a manifestação do doutor Luiz Eduardo procurador-geral desta agência senhores diretores trata-se do requerimento administrativo interposto pela Enercasa com vistas a retomada da operação comercial da usina termoelétrica o TED Casa e o consequente pagamento da receita decorrente do contrato de energia de reserva 23 de 2008 a motivação para o pedido de vistas consistiu na necessidade do aprofundamento acerca da repercussão que esta autorização qual seja a retomada da operação comercial da usina provocaria no setor elétrico brasileiro tendo em vista o histórico de inadimplência da presente usina presente autorga associada após análise a seguir detalhada acompanho proposta de voto no sentido de aprovar a retomada da operação comercial da usina termoelétrica o TED Casa e o consequente pagamento da receita decorrente do contrato de energia de reserva associado e adicionalmente determinar a CCE que até que seja atribuída a garantia física original da UTE toda a energia gerada pela usina em cada período correspondente ao ano de suprimento referente ao contrato de referência seja destinada a este contrato até que seja alcançado o montante contratado definido na subcláusula 6.1 descrita a seguir do C e aqui eu deixo registrado no voto para pronta referência a UTE de Casa comercializou energia no primeiro leilão de energia de reserva de 2008 e iniciou o suprimento em janeiro de 2010 entretanto em decorrência de dificuldades enfrentadas no suprimento do combustível da usina a geradora apresentou a ANEEL requerimento de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo não atendimento do referido contrato o SER 23 de 2008 possui vigência até dezembro de 2024 exatamente ainda possui três quatro anos de vigência o presente contrato e assegura a regular cobrança de penalidade por insuficiência de lastro e o ressarcimento na hipótese de rescisão contratual estima-se que a receita anual da usina se encontra em torno de 40 milhões de reais o referido requerimento foi julgado e indeferido por esta agência conforme disposto no despacho 1717 de 2014 isto é a ANEEL não identificou evento que caracterizasse excludente de responsabilidade relacionado ao não atendimento do contrato firmado pela Enercasa a conclusão da agência naquela oportunidade foi de que os fatos apresentados quais sejam dificuldades de obtenção do combustível não se caracterizariam como caso fortuito ou de força maior pois eram em grande medida previsíveis e mitigáveis o despacho 1717 de 14 além de julgar o pedido de excludente de responsabilidades estabeleceu a suspensão de forma retroativa a fevereiro de 13 competência janeiro daquele ano dos pagamentos da parcela relativa receita fixa da usina até que fosse comprovado por instrumento hábil e idôneo a disponibilidade de combustível para a geração da UTE em atendimento ao contrato desta forma observa-se que não foram suspensas nem a autorização de operação comercial da usina nem a obrigação de entrega da energia comercializada aqui entendo senhores diretores que é claro foi uma decisão que já se processou mas como a usina não estava gerando a sua operação comercial deveria ter sido suspensa tais circunstâncias combinadas com a decisão judicial como bem citou o procurador que determinou a suspensão enquanto perdurar a situação de força maior do pagamento dos débitos relativo às penalidades e execução das garantias da usina levaram ao acúmulo de um passivo de mais de 72 milhões de reais sendo 59 milhões de ressarcimento e 12 milhões por penalidades por insuficiência de lastro devido à exposição ao mercado de curto prazo e também aplicação de penalidades a manutenção de atendimento ao SER também resulta nos seguintes desdobramentos o prazo de vigência do referido contrato segue transcorrendo bem como os compromissos da UTE junto à distribuidora por ela acessada continuam válidos e devem portanto ser honrados do atendimento às condições contratuais versus rescisão contratual conforme indicado nos parágrafos anteriores o agente acumula um expressivo montante em penalidade perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica devido à exposição ao mercado de curto prazo ao não aporte de garantias financeiras no mercado de curto prazo a não entrega da energia de reserva e a ausência de lastro de energia de reserva o não pagamento de tais penalidades motivariam a rescisão do contrato de energia em discussão conforme previsto na subcláusula 10.1 incisos 2 e ou 4 alterada pelo primeiro termo aditivo assinado em 30 de janeiro de 12 transcritos a seguir e que se encontram aqui no voto para pronta referência entretanto o agente detém decisão judicial liminar que determina a suspensão do pagamento destas penalidades ausência de geração e da execução da garantia ofertada isto é de acordo com a decisão judicial encontra-se a CCE impedida de efetuar as cobranças relacionadas às penalidades incorridas pelo agente a partir da decisão hoje tomada pela ANEEL a CCE deverá se manifestar no âmbito do processo judicial informando ao magistrado que o objeto da ação fora solucionado administrativamente isto é a motivação da concessão da liminar não mais persiste dessa forma entendo que tão logo a liminar judicial seja revertida e persista a inadimplência deverá ser instaurado de imediato o processo para a rescisão do SER resguardados os direitos previstos do agente na convenção da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica discussões acerca da garantia física segundo informações repassadas pela SRM e SFG a garantia física da UTE da casa encontra-se igual a zero conforme estabelecido pela portaria 211 da Secretaria de Planejamento do Ministério de Minas e Energia no seu artigo segundo nos termos do disposto da portaria MME 564 artigo 1º inciso 1º que trata da revisão da garantia física de UTEs com CVU nulo com base na geração verificada tendo em vista que a recomposição da garantia física da UTE de casa compete ao Ministério de Minas e Energia e portanto segue o disposto nas portarias citadas o estabelecimento de um valor de garantia física ainda que de forma precária ou provisória por esta agência ultrapassaria as competências desta agência reguladora por outro lado essa condição de garantia física nula tornaria ineficaz a autorização de retomada do atendimento ao CER isto porque de acordo com as regras de comercialização vigentes sem garantia física a energia gerada pela UTE não se prestaria ao atendimento do referido contrato para encaminhar o assunto acompanho a recomendação da SRM e SFG no sentido de excepcionalmente até que seja atribuída a garantia física original da usina termoelétrica toda a energia gerada pela usina em cada período correspondente ao ano de suprimento referente ao CER 23 de 2008 seja destinada a esse contrato até que seja alcançado o montante contratado definido na subcláusula 6.1 ficando o excedente livre para outras contratações ou uso pela própria Enercasa Nesse sentido a CCE por meio da carta 744 informou que foi verificada geração de energia elétrica pela UTE desde junho de 20 bem como solicitou orientações desta agência em relação a alocação desta energia vale esclarecer que a geração verificada representa um pequeno percentual da capacidade de geração da usina e segundo declarações da própria geradora essa energia residual verificada se deu de maneira involuntária em virtude da ligação de equipamentos para a usina sucro-alcooleira que operam em conjunto entendo que a geração verificada nos meses deve assim como a geração verificada a partir da retomada do CER ser alocada para atendimento ao CER assinado pela empresa quanto a inadimplência da geradora perante a distribuidora acessada como já citado na fase de relatório a um débito aproximado de 2,6 milhões de reais e que a distribuidora pede que a retomada da operação comercial da usina seja vinculada ao pagamento desse débito entendo que torna-se imperativo esclarecer que a decisão constante deste processo não se enquadra nos precedentes citados pela distribuidora para justificar tal vinculação uma vez que se trata de retomada ao atendimento ao contrato firmado no ambiente de contratação regulado e não da autorização de operação comercial tampouco concessão de outorga ainda assim o gerador deverá honrar todos os débitos por ele acumulados entretanto senhores diretores entendo que não há instrumento normativo que autorize esta agência a exigir a adimplência de débitos que se encontram suspenso por decisão judicial das considerações finais entendo que os esclarecimentos apresentados neste voto vista são imprescindíveis para que não parem dúvidas quanto ao contexto em que se insere o requerimento hora analisado diante dessas ponderações acompanho a proposição de voto da diretora relatora doutora Elisa Bastos Silva de modo a retomada do atendimento ao SER 23 de 2008 por parte da Enercasa com energia proveniente da UTE de casa uma vez que a empresa conseguiu comprovar disponibilidade de combustível para produção de energia pela UTE condição sine qua non trazida pela decisão consubstanciada no despacho 1717 de 2014 entretanto proponho adicionalmente para discussão deste colegiado a inclusão de determinação à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para que enquanto a garantia física da UTE de casa permanecer igual a zero toda a energia gerada pela usina seja alocada para o atendimento ao SER até que seja alcançado o montante contratado definido na subcláusula 6.1 ficando excedente livre para contratações ou usos diversos pela Enercasa diante do exposto e do que consta do processo 48.500 voto por primeiro acompanhar a proposta de voto da diretora Elisa Bastos Silva referente à retomada da operação da usina em cumprimento ao SER 2023 de 2028 e adicionalmente determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que até que seja atribuída a garantia física original da UTE como já dito ato privativo do Ministério de Minas e Energia toda a energia gerada pela usina em cada período correspondente ao ano de suprimento referente ao SER 23 de 2008 seja destinada a esse contrato até que seja alcançado o montante contratado definido na subcláusula 6.1 ficando excedente livre para outras contratações ou usos diversos pela requerente senhores diretores este é o voto bom antes de abrir aqui para a discussão só lembrando que nesse processo o diretor Júlio voltou acompanhou a relatora então o doutor Elvio está impedido de votar nesse processo a gente está com o voto do então diretor Júlio então feito esse esclarecimento que me trouxe aqui a secretaria geral em discussão bom diretor Angra gostaria aqui de parabenizar o voto do diretor Sandoval acho que no mérito temos total concordância né no seu minucioso exame da matéria o diretor Sandoval identificou um ponto que foi muito relevante ele identificou que o fato da garantia física da usina estar zerada haveria uma questão operacional junto a CCE de porque a CCE não conseguiria alocar essa energia ao contrato sendo que a garantia física estaria zerada né uma questão operacional e que portanto se faz muito oportuno e necessário esse aprimoramento trazido pelo diretor Sandoval então motivo pelo qual acompanho o voto já adianto aqui que acompanho o voto do vista do diretor Sandoval diretor André ainda que eu não possa votar gostaria de tirar uma dúvida em relação ao dispositivo porque se eu salvo engano é uma dúvida realmente nos contratos de energia de reserva toda a energia gerada ela é contratada ela é ela é destinada a quem contratou então eu fiquei na dúvida se há a possibilidade de de ter uma parte dessa energia comercializada livremente pela Inercasa uma dúvida salvo engano toda a energia de reserva você coloca no contrato de energia de reserva toda a energia é para aquele contrato você tem uma extinção de preço você tem um contratado se tiver um excedente até um percentual ele é valorado por um preço menor mas que toda a energia tem que estar no contrato de energia de reserva salvo ter havido alguma alteração nos contratos recentemente não haveria possibilidade de comercialização desse excedente e não teve pelo conhecimento que eu tenho senhores diretores bem doutor Elvio o senhor traz uma ponderação relevante e importante no caso como eu citei essa essa contribuição específica ela veio redacionada pela área técnica então eu eu não tenho aqui a contextualização regulatória da matéria eu vou pedir aqui senhor diretor geral até para que a gente esclareça porque esse é um ponto relevante haja vista que está formalmente indicado no dispositivo do voto que eu verifique se o contrato este contrato em específico ele tem essa disposição para que eu submeta novamente aqui o processo com esse esclarecimento mas aí considerando que esse processo ele já já trouxe a julgamento eu não gostaria de retirar de pauta eu gostaria apenas de suspender a deliberação senhor diretor geral para que eu esclareça esse ponto muito relevante trazido pelo diretor elvo esse ponto do elvo é importante mas como bem colocou o sandoval essa determinação veio tanto da cce como das áreas técnicas nesse edital exclusivo dela tenha-se permissivo acho que foi depois do leilão dela que houve a exclusividade do contrato do CER e eu me lembro bem até 100% é o valor do leilão até 110% ou 105% e cai um pouco a remuneração pela energia entrega mas você levantou bem 100% da toda a energia entrega tem que ser do CER mas isso me parece que foi uma evolução após esse edital nesse edital tem esse permissivo então ele pode fazer exatamente é isso que foi me colocado aqui agora pela assessoria que nesse contrato não há a vinculação da totalidade da energia comprometida e aqui na subcláusula 6.1 que eu eu não fiz a leitura dela apenas deixei registrado no voto mas ele coloca aqui os montantes que são comprometidos ou seja há no caso de um excesso é possível a comercialização é só para complementar aqui também no primeiro LER não existia essa obrigatoriedade de vender 100% da garantia física a UTE ela tem 20 megawatts médios e ela vende 16 megawatts médios e a consideração trazida pelo diretor Elvio ela se refere mais especificamente para a eólica e solar do que para a biomassa então só valeria a partir teve essa mudança a partir do segundo LER que é o segundo leilão de energia de reserva e doutora Elisa aqui na tabela que eu que eu juntei aqui ao processo que é um exerto do contrato cita exatamente os montantes comprometidos e aí o que exceder esse montante o contrato prevê a comercialização ok obrigado para mim está claro eu embora não possa votar aliás já votamos eu agradeço os esclarecimentos um ponto importante eu tenho um ponto que até ontem mesmo eu discuti com a procuradoria sobre esse contrato e também eu conversei com o relator e que a gente de certa forma traz como um ponto de reflexão vez a vez os modelos que nós temos aí também solicitações de algumas excludentes para a questão de contratos relacionados a energia de reservas que a operação não entrou esse contrato que estamos aqui a tomar a decisão ele é um contrato que diferente dos outros que aqui eu estou falando ele entrou em operação num dado momento ele não teve ali o combustível para poder manter essa usina entregando a sua obrigação contratual de ser no entanto nós tivemos aí uma me perdoem mas uma decisão dessa casa que beira o esdrúxulo né porque uma tomada de decisão nesse ponto a meu ver vai contra tudo aquilo que esse colegiado defende né sobretudo decisões um pouco mais calcadas e um regulamento um pouco mais sólido né olha o que que nós fizemos olha o que que foi tomado de decisão lá atrás foi tomada uma decisão né de simplesmente suspender o pagamento e deixou esse contrato ao vento deixou esse contrato ao tempo e já se passa em mais de cinco anos aí eu pergunto para cada um e aqui nos faz ter uma reflexão que segurança jurídica é essa de ser uma energia que foi contratada para uma finalidade específica que segurança jurídica o regulador imprimiu quando tomou uma decisão de simplesmente suspender o pagamento e aí nós estamos aí com esse contrato que a priori lá é um descumprimento contratual é uma execução contratual o contrato não divide ter combustível ou não ter combustível o contrato não tem essa lógica o contrato não é dizer o seguinte ah se não o cara vai dizer o seguinte ó eu não tenho água esse mês senhores suspende o meu pagamento de serra esse mês que eu não tenho água volto mês que vem que eu tenho água na minha usina então assim óbvio que é uma comparação estruxula mas o que que eu estou querendo dizer depois de mais de cinco anos nós estamos retomando uma discussão para o cara dizer assim agora eu achei combustível agora uma usina desativou e agora eu tenho aqui o meu suprimento básico de combustível para eu poder botar minha planta em funcionamento tem uma multa aí pelo que se observa na instituição processual para mais de 60 milhões de reais né lembrando que a decisão é simplesmente suspender o pagamento o contrato segue vida normal mas não é só as penalidades de multa contratual pela não entrega porque esse contrato ele tem um negócio interessante a ausência da energia não submete o contratado ao MCP ao mercado de curto prazo não apenas tem aquela penalidade de 15% do montante de entrega né e vem carregando esse montante mas por outro lado todo mundo ficou quieto todo mundo ficou quieto e olha onde nós estamos hoje aqui perguntei ontem para a procuradoria o consumo vamos porque nós somos a casa do equilíbrio nesse caso e de um lado tem um consumidor e do outro lado tem esse empreendedor quando a gente observa o empreendedor cumprindo todos os seus requisitos e ainda que o contrato esteja com preço estratosférico o que nós sempre falamos essa casa respeita contratos e o contrato tem que ir até o final independente do valor que se vai pagar agora aqui o empreendedor não cumpriu nada e o consumidor não pode também fazer nada e nós estamos passando a mão na cabeça entregando entregando por quê? porque simplesmente teve uma decisão que colocou todo mundo numa saia justa e que esse contrato de forma muito mal redigida não tem nenhuma modelagem de rescisão do contrato pela ausência de entrega do produto por mais de cinco anos veja bem olha que loucura alguém não entrega o produto por mais de cinco anos e eu fico aqui esperando de braços cruzados um dia para quando ele achar o combustível me entregar que segurança jurídica nós estamos imprimindo nesse caso mas por quê? porque tem uma decisão lá de trás esdrúxula mal feita que aos olhos do regulador eu não consigo encontrar sustentação enquanto lá era para se ter feito o quê? para ter no mínimo ter aberto um processo para resolver esse contrato não aí o agente foi para a justiça ganhou uma liminar na justiça naturalmente fácil de obter porque ele chegou lá para a justiça e falou excelência a ANEL suspendeu o meu pagamento se ela suspendeu o meu pagamento como é que eu vou pagar a penalidade? aí o juiz vai e coloca o seguinte eliminar é suspendo o pagamento de penalidade até que a ANEL volte a decidir se porventura ele vai ter algum tipo de receita aí agora a gente remete lá para a CCA para a CCA a comunicar ao juízo que já retomou para tentar cobrar penalidade mas vejam bem olha o tempo que se passou então esse é o ponto de reflexão e hoje o consumidor está contratando para a CER uma energia de quase 300 reais enquanto que essas mesmas fontes bidam hoje a valores e não vou nem usar essa fonte vamos falar em solar e eólica que está bidando aí a 130 140 reais e com cláusulas bem piores porque aqui a gente está falando de CER sem nenhum tipo de obrigação conforme os ambientes do CCA então senhores é só esse ponto de reflexão Sandoval doutor Sandoval e senhores diretores e eu só gostaria de ter certeza de que esse leilão tem esse permissivo de contratar de comercializar o excedente né porque se se a gente tiver afirmando que tem e é verdade o que que vai acontecer de novo olha a trava que esse colegiado tá uma decisão esdrúxula do passado um contrato mal redigido e um leilão também com permissivo que graças a Deus se aprimorou e é o que o doutor Elvio acaba de colocar a energia devido todas essas facilidades que é o contrato de leilão de reserva ela tem que ser direcionada sim porque o que viabiliza a usina é o leilão de reserva então a energia deveria ter sido toda alocada no contrato de energia de reserva mas enfim senhores diretores são só essas reflexões que eu gostaria de fazer e doutor Sandoval se a sua assessoria confirmou realmente que esse leilão ele dá esse permissivo de comercialização se as áreas técnicas já responderam se sim não vejo outra alternativa a não seguirmos aí para para tomada de decisão senhores diretores bem doutor Efraim só rapidamente aqui fazer uma contextualização essa decisão que se processou lá no passado ela é vamos dizer assim juridicamente ou regulatoriamente ela já se processou não verificaria nenhuma possibilidade que ainda também ainda que comungo com todas as percepções e conclusões que que vossa senhoria trouxe a respeito deste contrato dessa decisão mas nesse momento agora e aí exatamente em respeito a segurança regulatória jurídica e contratual que estou encaminhando o voto nesse sentido como eu disse na leitura do voto do relatório na etapa do relatório naquele momento que a decisão se processou deveríamos ter instaurado um processo para verificar em que circunstâncias a falta de combustível se processou em que circunstâncias e aí dar todas as combinações regulatórias associadas suspensão da garantia da operação comercial da usina ou até mesmo em se concluindo que a responsabilidade era do agente de fato até ter cancelado o contrato ou e aplicado todas as penalidades associadas mas não foi o que aconteceu o que aconteceu agora é que o dono atual como foi relatado pelo doutor Paulo Souto ele desculpe Carlos Souto essa usina ela foi negociada a um novo empreendedor lá e existe um contrato então o que a gente espera é que tão logo essa decisão seja processada a consultoria jurídica da CCE procure o magistrado informe que a a decisão administrativa fora tomada nossa procuradoria puderá e com certeza auxiliará no que for possível para que isso ocorra e tão logo ela volte a operar a gente consiga que eliminar a CAIA e que essas penalidades elas sejam restituídas à modicidade tarifária bem é isso que temos estou atendo-me estritamente aos termos da decisão e está confirmado sim diretor Efraim a empresa pode neste contrato fazer a comercialização do excedente do que fora contratado no contrato de energia de reserva doutor Sandoval eu concordo literalmente com o que você colocou até na conversa com o doutor Luiz Eduardo ontem já fez coisa julgada hoje a gente está apenas dando vazão a uma tomada de decisão que teve lá atrás então concordo literalmente com tudo que você coloca eu acho que e olha que de ontem para cá estudei esse processo para a gente tentar encontrar uma outra solução mas verdadeiramente a mesma segurança jurídica que a gente quer dos nossos contratos a gente também tem que imprimir as decisões que essa casa concede e só Efraim também para esclarecer é que pelo fato de não ter entregue a energia está se aplicando as penalidades previstas na cláusula 14 do CER está dando mais de 60 milhões em razão da ausência de geração então veja que tem consequências para a empresa não é o simples fato dela ter assumido uma contratação com a União não ter entregue energia teve uma suspensão ou seja ela está tendo consequências as penalidades que estão previstas no contrato na cláusula 14 estão sendo eficaz e esse foi o primeiro CER acho que foi o primeiro leilão de CER e de lá para cá o modelo evoluiu bastante o que é natural se vai aprimorando o instrumento e hoje não tenha dúvida que temos um instrumento de talício e de contratos muito mais aprimorado mais elaborado e mais seguro do que foi praticado em sua primeira vez mas o fato da empresa não ter gerado não é que ela não gerou simplesmente apareceu combustível ela gera e fica por isso mesmo não o contrato tem penalidades em sua cláusula 14 e essas penalidades estão sendo aplicadas e o fato de se autorizar uma geração agora considerando que ela conseguiu combustível bagaço de cana não a isenta de maneira alguma das penalidades então essas penalidades continuam válidas só lembrando essa era uma usina bagaço de cana de açúcar e que pediu a suspensão da geração devido a problemas que teve com o fornecedor do insumo do bagaço mas a diretoria entendeu que essa era uma questão gerencial pela empresa é um risco da empresa e que não poderia ser trazido para os consumidores então por isso lhe foi negado e aplicada a cláusula 14 que eu não sei que o valor o diretor Efraim colocou o montante da penalidade que já já foi aplicado em função desses anos sem geração entre penalidades e energia não entregue 72 milhões tem suas consequências agora ela reconseguindo combustível e seguindo o contrato porque se fosse um contrato novo isso não seria mais possível como bem nos alertou o diretor Elvi mas como esse foi o primeiro contrato ela tem um compromisso de entregar 16 megas médios e o que ultrapassar isso ela pode fazer uso dessa energia bom então nós temos aqui o voto que foi firmado pela diretora Elisa que é no seguinte sentido é conhecer do requerimento administrativo interposto pela Enercasa e no mérito dá-lhe provimento para em atendimento ao disposto no item 1A do despacho 17 17 2014 declarar atendida a compravação por instrumentos hábil e idôneo da disponibilidade de combustível bagaço de cana de açúcar para geração de energia elétrica pela UTE de casa para o atendimento ao contrato de energia de reserva CER 23 2008 de fato foi o primeiro leilão CER que fizemos em 2008 e autorizar a entrega de energia no âmbito do CER 23 2008 com a consequente execução das suas clausas contratuais e acrescentado então da determinação que traz o diretor Sandoval que é que a Câmara de Comercialização de Energia até que seja atribuída garantia física original toda a energia gerada pela usina em cada período correspondente ao ano de suprimento referente ao CER 23 2008 seja destinada a esse contrato até que seja alcançado o montante contratado definido na subcausa 6.1 ficando o excedente livre para as outras contratações ou uso pela Enercasa então seguindo aqui a votação nós temos o voto do diretor Júlio que acompanhou a relatora e aqui então temos a proposição do voto visto acompanhando a relatora com o incremento da determinação diretor André só mais um outro ponto aí é mais procedimental de fato o doutor Júlio acompanhou o voto da diretora Elisa a gente até já discutiu isso em outras reuniões mas neste caso específico tem um elemento a mais que o doutor Júlio não votou que é a determinação eu me lembro que nós discutimos esse assunto numa decisão que o doutor Cristiano estava presente exatamente se processou da mesma forma o doutor Júlio tinha votado e o Cristiano estava na votação e houve um fato que foi novo então assim eu claro que tem o nosso regimento mas me atendo literalmente ao fato é um fato que o doutor Júlio não teria nem como se aqui estivesse ele não está mais presente claro mas se ele estivesse presente ele poderia avaliar porque a determinação fora colocada não é só um ponto de reflexão não tem nenhum apego a isso não é o que você coloca se o doutor Elvio votaria no caso só da determinação exatamente nós fizemos isso só para registrar no caso com a presença do doutor Cristiano ali era um exato tivemos aquela votação que surgiu uma decisão nova se a gente e aí ele voltou nessa novo encaminhamento mas podemos seguir assim temos a determinação se o doutor Elvio então acompanharia ou não a determinação então vamos abrir aqui a votação e doutor Elvio votaria pela determinação se acompanha ou não ok eu acompanho a determinação bom como já mencionei acompanho o voto do diretor Sandoval a determinação tá em votação já líder tá também acompanha o voto do doutor Sandoval peraí gente o voto é da relatora da diretora Elisa a determinação é da do diretor Sandoval então seria o voto da relatora incluindo a determinação é seria que eu estou entendendo eu estou entendendo o Sandoval trouxe o voto com uma determinação não o diretor Sandoval trouxe o voto acompanhando o voto da relatora incluindo uma determinação determinação no dispositivo isso isso exatamente então é um voto novo gente formalmente é um voto novo então a gente acompanha o voto da Elisa e a Elisa aceita a recomendação dentro do voto dela a determinação do Sandoval pra mim é indiferente doutora Elisa doutora Elisa recepcionada a determinação o voto é literalmente igual não tem nenhum problema não se tiver uma determinação é um voto novo isso e se tiver um voto novo tem voto de relator mesmo em vista agora se a doutora Elisa aceita a recomendação dentro do voto dela aí pronto aí eu fico um voto único na mesa isso perfeito eu também entendo dessa forma então eu vou em volta da doutora Elisa perfeito então eu tenho que pelo formalismo tenho que dizer que mantenho meu voto recepcionando a determinação do diretor Sandoval exato aí eu tenho uma dúvida não quero polemizar obviamente mas eu não posso votar no voto da diretora Elisa é verdade não tem jeito tem a determinação que foi como conduzimos aquela sessão com o Cristiano ou seja o voto é acompanhar o relator no mérito aí tem uma determinação que a determinação é a operacionalização do contrato no caso daquele voto lá eu fui voto vencido eu fiz questão de consignar o voto lá porque na realidade o voto como o voto do doutor Júlio era acompanhando a decisão vamos fazer da seguinte forma então já para não ter essa confusão vamos encaminhar duas votações aqui primeiro é o voto trazido no mérito se conhece ou não conhece o requerimento administrativo interposto pela EnerCasa e depois a gente vota em votação a determinação do Sandoval acho que assim fica mais fácil então no voto de mérito o doutor Júlio voltou por acompanhar a relatora relatora mantém o seu voto doutor Efraim como estamos doutor André estamos analisando o mérito se a gente conhece ou não conhece o requerimento o requerimento da EnerCasa a relatora conheceu o diretor Sandoval acompanhou a relatora perfeito com a determinação eu achei que até já tinha votado acompanha a relatora com a determinação doutor Sandoval já votou acompanha a relatora eu também acompanho o voto da relatora agora a determinação do diretor Sandoval agora sim que é um item novo doutor Elvio então agora pode se expressar eu acompanho o voto de vistas na determinação posta pelo relator também acompanho a determinação trazida pelo diretor Sandoval o voto visto também acompanho senhores diretores eu também acompanho a determinação do diretor Sandoval e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela EnerCasa e no mérito dá-lhe provimento para em atendimento ao disposto no item 1A do despacho 1717 de 3 de julho de 2014 declarar atendida a comprovação por instrumento hábil e idôneo da disponibilidade de combustível bagagem de cana de açúcar para a geração de energia elétrica da UTE de casa para o atendimento ao contrato de energia de reserva 23-2008 SER e autorizar a entrega de energia no âmbito do SER 23-2008 com a consequente execução de suas clausas contratuais e a diretoria da ANEL também decidiu determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que até que seja atribuída a garantia física original da UTE toda a energia gerada pela usina em cada período correspondente ao ano de suprimento referente ao SER 23-2008 seja destinada a esse contrato até que seja alcançado o montante contratado definido na subclausia 6.1 ficando o excedente livre para outras contratações ou uso pela Enercasa próximo processo item 3 processo 48-500-00-59-28 2020-28 atualização dos valores da tarifa de serviços ancilares a TSA das tarifas de energia de otimização a TEL e TEL Itaipu e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD para o ano de 2021 diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto obrigado senhor secretário geral a lei 7.990-89 instituiu o pagamento de compensação financeira aos estados distrito federal e municípios e conferiu ao extinto departamento nacional de energia elétrica DENAI precursor desta agência a competência de fixar a tarifa para efeito de aplicação das compensações financeiras a lei 9.648-98 estabeleceu em seu artigo 7 alterado pela lei 13.360 publicada em 2016 para a compensação financeira de que trata a lei 7.990-89 o percentual de 7% sobre o valor da energia elétrica produzida valorada pela tarifa anualizada de referência TAR a ser paga pelos consumidores pelos autorizados ou concessionários da exploração de recursos hídricos o artigo 22 do decreto 2655 também de 98 sujeita a energia transacionada pelas usinas participantes do mecanismo de alocação de energia o MRE a aplicação de encargo com base em tarifa de otimização destinado a cobertura dos custos incrementais de operação e manutenção das usinas hidrelétricas e ao pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos a referida tarifa de otimização passou a ser designada de tarifa de energia de otimização TEO o decreto 5163 de 2004 em seu artigo 57 determinou que a contabilização e a liquidação no mercado de curto prazo sejam realizadas com base no preço de liquidação de diferenças PLD e que tal preço publicado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE seja calculado antecipadamente com periodicidade máxima semanal tendo como base o custo marginal de operação CMO limitado por preços mínimo e máximo o mesmo regulamento disciplinou que o valor máximo do PLD a ser estabelecido pela ANEEL seja calculado levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termoelétricos disponíveis para o despacho centralizado o decreto definiu ainda que o valor mínimo do PLD definida pela ANEEL seja calculado levando em conta os custos de operação e manutenção das usinas termoelétricas bem como os relativos à compensação financeira conforme o artigo 10 da resolução normativa 697 de 2015 a tarifa de serviços ancilares destina-se no provimento de serviços ancilares de suporte a reativos também a recuperação dos custos adicionais de operação e manutenção em corridos por unidades geradoras que operam como compensadores síncronos o instrumento normativo disciplina ainda em seu artigo 12 que o pagamento do referido serviço se processará por meio de encargos de serviços de sistema ESS a resolução normativa 858 de 2019 estabeleceu os critérios e procedimentos para o cálculo dos limites máximo e mínimo do PLD e da TEL de Itaipu a resolução homologatória 2655 de 2019 estabeleceu os valores destas tarifas TEL TEL Itaipu tarifa de serviços ancilares e dos valores máximos e mínimos do PLD para o ano de 2020 em 8 de dezembro de 2020 a SGT superintendência de gestão tarifária emitiu a nota técnica 251 por meio da qual apresentou os cálculos para atualização dos valores de TEL TEL Itaipu tarifa de serviços ancilares e os limites máximos e mínimos do PLD senhores diretores este é o relatório procuradoria sem questão jurídica muito obrigado senhor procurador da tarifa de energia de otimização TEL até os senhores diretores é calculada visando cobrir os custos incrementais de operação e manutenção das usinas hidrelétricas e o pagamento da compensação financeira referente à energia transacionada no MRE e dessa forma é composta por parcelas relacionadas a esses dois itens os custos com a IEM são atualizados pelo IPCA e os relativos à cobertura da compensação financeira referente à energia transacionada no MRE é majorada em função do reajuste da TAR a mais recente atualização da TEL foi promovida por meio da resolução homologatória 2655 que fora citada na etapa de relatório que fixou o valor em R$ 12,77 por Mh com vigência a partir de 1º de janeiro do ano de 2020 dessa forma conforme apresentado na tabela 1 até o proposta para 21 sofreu um pequeno decréscimo ela será de R$ 12,74 por Mh essa diminuição de 0,27% decorre essencialmente da revisão da TAR para 2021 conforme consta do processo 48500 0047 46 de 2020 da tarifa de otimização TEL de Itaipu os critérios para o cálculo da TEL Itaipu estão regulamentados na resolução normativa 858 de 2019 em resumo a tarifa é estabelecida pelo custo variável calculado com base em informações prestadas pela Eletrobras e convertido pela média geométrica do dólar nos últimos 12 meses nesses 12 meses o dólar teve bem nervoso cabe salientar que sobre a energia cedida pelo Paraguai também incidirão os custos referentes à cessão dessa energia essa parcela foi calculada pela SGT com base nas informações prestadas pela Eletrobras em 40,32% assim considerando o rateio apurado os valores constantes no anexo C do tratado de Itaipu e demais atualizações legais e dados técnicos informados o custo variável da usina de Itaipu conforme tabela 2 é de 9.877 dólares e 91 centavos por gigaote hora de acordo com os dados obtidos no site do Banco Central a média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano dos valores diários de venda petax entre 1º de dezembro de 19 e 30 de dezembro de 20 foi de 5 reais e 4 centavos por dólar assim até o Itaipu com vigência a partir de 1º de janeiro de 21 será igual ao produto entre o custo variável encorrido pela usina hidrelétrica de Itaipu na produção de energia entregue ao Brasil e essa média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano conforme sumarizado na tabela 3 que consta no voto para a pronta referência a variação da TEL Itaipu para 2021 em relação a 2020 foi de 25,45% e se deve essencialmente a variação do dólar no período ou seja como eu falei realmente a variação é muito expressiva no período a variação especificamente do dólar variação para cima claro tarifa de serviços ancilares a tarifa de serviços ancilares para o exercício 2021 foi calculada aplicando-se o percentual de 3,14% sobre o valor homologado por meio da resolução homologatória 2655 de 19 esse percentual corresponde a variação do índice nacional de preço ao consumidor amplo IPCA acumulado no período de outubro de 19 a setembro de 20 dessa forma o valor da TSA com vigência entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 deverá ser aprovada por esse colegiado ser de R$ 7,63 por megavolt amper reativo por hora quanto aos limites máximo e mínimo do PLD a resolução normativa 858 de 19 estabeleceu dois limites máximos do PLD um limite máximo estrutural e um limite máximo horário seus valores iniciais vigência e forma de atualização os valores iniciais desses limites são a preços de setembro de 19 R$ 556,58 por megavolt hora R$ 1.141,85 por megavolt hora para o PLD máximo estrutural e PLD máximo horário respectivamente a vigência do PLD máximo estrutural deu-se a partir de 1º de janeiro de 20 e a do PLD máximo horário na mesma data de implementação do PLD horário no mercado de curto prazo considerando a variação do IPCA no período de novembro de 19 a novembro de 20 de 4,31% o valor inicial do PLD máximo estrutural e PLD máximo horário estabelecido na resolução homologatória 2655 de 19 pela variação do IPCA temos que os valores do PLD máximo estrutural e PLD máximo horário propostos para 2021 são de R$ 583,88 por megavolt hora e R$ 1.197,87 por megavolt hora respectivamente ainda conforme a resolução normativa 858 de 2019 o valor mínimo do PLD deverá ser o maior valor entre a TEO Itaipu e a TEO dessa forma o valor do PLD mínimo proposto para 2021 e se aprovado por este colegiado será de R$ 49,77 por megavolt hora assim senhores diretores diante do exposto e do que consta do processo R$ 48.500 0059 28 de 2020 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória que fixa os valores das tarifas de energia de otimização TEO e TEO Itaipu da tarifa de serviços ancilares e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD para o ano de 2021 este é o voto em discussão conforme disse o relator doutor Sandoval em seu voto a TEO é destinada a cobrir os custos de OIM e Cefur das usinas que transacionam no MRE e está sendo atualizada e a proposta é menos 0,27% uma pequena redução já até o Itaipu dada a expressiva variação do dólar está tendo um aumento também expressivo de 25,45% então a energia de Itaipu vai ficar muito mais cara em 2021 devido ao aumento do dólar a tarifa de serviços ancilares a TSE foi atualizada pelo IPCA e o índice foi 3,14% referência julho setembro de 2020 e a TSE é destinada como disse o diretor Sandoval a cobrir cursos de usinas que realizam serviços ancilares e por fim o PLD máximo estrutural e horário foi atualizado pelo IPCA com referência novembro 2020 em 4,31% e o PLD mínimo definido entre o maior das tarifas da TEL Itaipu e da TEL então ficou estabelecido em 49,77 reais um megawatt hora em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator diretor Efraim diretor Efraim está com um problema de conexão bom também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes aprovar a emissão de resolução homologatória que fixa os valores das tarifas de energia de economização a TEL da TEL de Itaipu e da tarifa de serviços ancilares e dos limites máximos máximo e mínimo do PLD para o ano de 2021 próximo processo doutor André eu vou inverter a ordem de deliberação da pauta passando para o item 9 que é da diretora Elisa os diretores Sandoval e Efraim não estão presentes agora então item 9 processo 48500 0 0 0 8 93 2019 0 5 e 48500 0 0 0 9 83 2019 98 e 48500 0 0 09 84 2019 32 proposta de abertura de segunda fase de consulta pública número 13 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a consolidação e aperfeiçoamento das regras que tratam da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão por meio da criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras do serviço de transmissão de energia elétrica diretora relatora Elisa Bastosilva só um minuto por gentileza eu estou baixando aqui o voto do SICOR por meio da portaria 4.821 de 28 de novembro de 2017 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019 contendo em seu item 63 atividade de elaborar o projeto de consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão de energia elétrica em 2 de janeiro de 2018 mediante a nota técnica número 1 a SRT apresentou proposta de projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços de transmissão essa análise foi complementada pela nota técnica 56 de 26 de junho de 2018 e discutida no âmbito da consulta pública número 13 realizada no período entre 2 de julho e 16 de agosto de 2018 no ano seguinte no período de 15 de julho a 4 de setembro de 2019 a SRT realizou consulta pública número 19 para obter subsídios para a consolidação do acesso referente aos temas classificação das instalações de transmissão condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão o decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 determinou a revisão e consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto até 30 de novembro de 2021 em 30 de junho de 2020 por meio da portaria 6.421 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2020 2021 contendo em seus itens 15, 16, 17 e 18 respectivamente o aperfeiçoamento e consolidação dos temas classificação das instalações de transmissão condições gerais do acesso ao sistema de transmissão e condição às instalações de transmissão bem como a consolidação do tema contratação do uso do sistema de transmissão entre os dias 12 de março e 10 de junho de 2020 no âmbito da consulta pública número 13 foram recebidas contribuições sobre o relatório de análise de impacto regulatório número 2 que tratou do aprimoramento da regulação relacionada à classificação das instalações condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão a consulta pública número 13 contou com 29 participantes entre agentes e associações do setor além do operador nacional do sistema elétrico que apresentaram 108 contribuições referentes ao AIR número 2 da ANEL além das referidas consultas públicas a SRT realizou o workshop Inova Transmissão Acesso e Conexão e diversas reuniões internas e externas envolvendo segmentos de distribuição geração e transmissão bem como instituições e associações do setor No dia 23 de março de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 11 o processo 48.500.0008 93 de 2019 foi a mim distribuído devido a exoneração do diretor Rodrigo Lippe Nascimento Por sua vez na sessão de sorteio público ordinário número 40 realizada em 9 de outubro os outros dois processos referentes ao tema foram distribuídos por conexão Finalmente em 9 de dezembro de 2020 mediante nota técnica número 101 a SRT apresentou proposta de abertura de consulta pública para obter subsídios e informações adicionais para a consolidação da regulamentação propondo a criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica A proposta pretende ainda aprimorar a regulamentação que trata do acesso ao sistema de transmissão É o relatório Procuradoria Também nesse caso sem questão jurídica Trata-se de abertura de consulta pública para colher subsídios e informações adicionais para a proposta de consolidação e aprimoramento da regulamentação que trata da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão Diante do que expõe a seguir em caminho o presente voto no sentido de instaurar a segunda fase da consulta pública número 13 por um período de 47 dias a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação consolidada nos módulos 2 e 5 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica Para o maior detalhamento da proposta eu solicitei uma apresentação técnica então solicito a SGE que transmita a apresentação realizada pelas áreas Olá eu sou o Fernando especialista em regulação da SRT e estou aqui para apresentar a consolidação juntamente com o aprimoramento das regras da classificação das instalações de transmissão e das regras de acesso ao sistema de transmissão a estrutura da consolidação está mostrada aqui nesse slide e neste processo trataremos do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema que além de consolidados serão aprimoradas em relação ao desenvolvimento do projeto ele se divide em duas etapas a primeira consolidação puramente e a segunda o aprimoramento que se juntarão no final em relação a consolidação a definição da forma já foi aprovada pela diretoria com a aprovação dos módulos 3 e 4 e a estruturação dos temas que é específica cada módulo com relação ao módulo 2 não houve uma mudança significativa já com relação ao módulo 5 houve uma mudança na estrutura normativa onde o módulo foi dividido em seções uma para cada tipo de acessante gerador consumidor importador exportador e distribuidora onde cada acessante necessitará consultar apenas a sua sessão para obter as informações relativas ao seu acesso isso ocasionou a repetição de alguns dispositivos de caráter geral por exemplo mas facilitará o entendimento da norma com relação ao aprimoramento nós publicamos na consulta pública 13 de 2020 o IR com a defensão dos problemas e a discussão das alternativas e obtivemos as contribuições dos agentes a partir dessas contribuições nós revisamos o IR e propusemos as alterações normativas e esse texto foi escrito na norma já consolidada e agora estamos na etapa de abrir a consulta pública com a proposição normativa aqui cabe destacar que as minutas dos procedimentos de rede não estão sendo submetidas neste momento na consulta pública devido ao processo de restituração desses mesmos procedimentos de rede que foi aprovado na semana passada pela diretoria os problemas regulatórios que serão tratados serão mostrados com mais detalhe a seguir sendo que o problema um se refere ao tema classificação de instalações os outros três problemas se referem ao tema regras de acesso onde os problemas dois e três tratam das condições de acesso e o problema quatro trata da conexão à transmissão aqui mostramos a participação na última consulta pública que tratou do AIR onde houveram 108 contribuições de 29 participantes a partir de agora vou falar dos problemas e das propostas de solução onde já foram incluídas as alterações devido às contribuições que recebemos na consulta pública passando para o problema um que é melhor entendido olhando para as figuras nós temos o acesso de um primeiro acessante onde suas instalações de interesse exclusivo são de sua responsabilidade e os custos de operação e manutenção e perda são a eles atribuídos quando eu tenho um segundo acessante essas instalações caso se tornem de uso comum são necessariamente transferidas para a rede básica onde os custos que eram inicialmente alocados apenas para o acessante são serão alocados para todos os usuários no regulamento atual não há avaliação do benefício sistêmico dessa transferência de instalações e portanto também de custos e o que estamos propondo é que essa transferência seja condicionada a acessos de distribuidora ou caso haja uma determinação do poder concedente no entanto no momento não vai ser possível aplicar a alternativa proposta porque seria necessária uma alteração no decreto 5597-2005 no entanto a ANEL que já vem fazendo tratativas com o ministério continuará articulando para avançar neste tema em relação ao problema dos avinhos compatibilidade de prazos para a emissão de parecido acesso pela ONS previsto em regulamento que não estava sendo cumprida esta primeira parte do problema já foi resolvida com outras ações da ANEL e há uma necessidade de maior velocidade no processo de acesso como alternativas para este problema temos a alternativa 1 que mantém os termos da regulamentação vigente a alternativa 2 que alterar as regulamentações conforme a proposta do ANS essa proposta já prevê uma redução nos prazos regulamentares para a emissão do parecer de acesso temos a terceira alternativa em que temos a redução de prazo escalonada conforme mostrado na tabela e sendo esses prazos finais menores do que o inicialmente propostos pelo ONS esses prazos finais se referem ao percentil 75% dos prazos hoje atendidos pelo ONS foi inserido um prazo de amissibilidade de 15 dias que somente estava previsto no procedimento de rede e foi incluída nessa proposta a necessidade de publicação em local de força de acesso pelo ONS da fila de análise das solicitações de acesso pelos agentes dando mais transparência ao processo com relação ao problema 3 estamos propondo que a licitação de instalações de transmissão que tenham em seu escopo transformadores de fronteira só possam ser realizadas caso haja assinatura pela distribuidora usuária do respectivo contrato de uso do sistema de transmissão custe isto porque esse transformador de fronteira tem como pagante somente a distribuidora usuária e que na regulamentação atual esse custo é assinado somente após o leilão de transmissão o que traz um risco para o pagamento desta instalação para a transmissora por conta do planejamento da expansão da distribuidora ser diferente da transmissora pode haver interesse da distribuidora em postergar a assinatura desse custe devido a mudança de seu mercado o que prejudicaria a receita da transmissora que deve ser fixa pelo regulamento vigente com relação ao problema 4 nós verificamos a dificuldade na negociação e celebração do contrato e conexão as instalações de transmissão CCT devido a simetria de incentivos entre as transmissoras e acessantes que é quem celebrará esse contrato a raiz do caso desse problema é o exercício de poder de monopólio da transmissora na negociação do acesso a essas instalações para propor a alternativa 2 nós avaliamos 13 ações regulatórias uma a uma sendo que nós decidimos propor esse conjunto de 7 ações que estão apresentadas aqui essas ações seriam incluir prazo para assinar a CCT em até 90 dias após a emissão de aparecido acesso nos locais onde a norma não inclui prazo a celebração de um único CCT nos casos em que mais de um agente compartilha as instalações de conexão e o ponto de conexão determinar que o CCT seja firmado apenas com a transmissora diretora do barramento evitando que o agente tenha que assinar a CCT com mais a transmissora nos casos por exemplo em que outra transmissora seja detentora da proteção de barras revisar as cláusulas mínimas do CCT de modo a deixar mais claro o que deve constar neste contrato publicar os CCT firmados entre os agentes em todo o sistema elétrico nacional para que eles tendo conhecimento de todos os CCT firmados possam negociar melhor a assinatura desses contratos no caso de acesso e embarramento integrante das demais instalações de transmissão dar a prerrogativa de obras para a distribuidora sendo ela preferencial para a execução dessas obras invertendo a lógica onde antes a prerrogativa dessas obras era para a transmissora devido às contribuições recebidas na consulta pública e seguindo a diretriz da diretoria da ANEL de não expandir as DIT nós transferimos para a distribuidora a responsabilidade de construir as extensões de linha quando dê acesso em linha de DIT de uso exclusivo via seccionamento ou derivação essa linha de uso exclusivo posteriormente ao acesso da distribuidora deverá ser transferida para da transmissora para a distribuidora nos casos em que o acessante constrói-se as instalações de acesso as transmissoras tem que avaliar os projetos e o comissionamento e são pagas por esse serviço neste caso no regulamento atual esse valor é pago a título de ressarcimento pelo serviço prestado pela transmissora mas esse valor vem sendo capturado nas diversas revisões tarifárias propomos que esses valores não sejam mais capturados e para isso foi proposta uma alteração pontual nos procedimentos de regulamentação tarifária as áreas responsáveis por esse regulamento foram consultadas e concordaram com a alteração neste caso a alteração valerá tanto para o CCT como para o CCI contrato de compartilhamento de instalações de transmissão que são contratos firmados entre transmissoras para manter a coerência pois a lógica nos dois casos é a mesma e aqui chegamos ao final da nossa apresentação muito obrigado bom agradeço a apresentação realizada pelo Fernando da SRT como ele trouxe todos os pontos eu vou pedir licença e vou passar direto a conclusão do voto a consolidação das regras de acesso ao sistema de transmissão tem fundamental importância no cenário atual do setor elétrico a simplificação normativa é essencial diante da modernização do sistema marcada pela inserção de plantas de geração de rápida implantação como as usinas eólicas e fotovoltaicas e pelo crescimento do número de usuários da rede de transmissão nesse sentido a inovação do arcabouço regulatório contribui para a atividade de novos investimentos e consequentemente para o desenvolvimento econômico do país com a consolidação das regras aqui tratadas será possível a revogação de sete atos normativos assim o texto consolidado passará a apresentar de forma clara e concisa dispositivos antes dispersos em várias resoluções ademais a revisão dos comandos regulatórios trará uniformidade e facilitará a sua adequada interpretação acredito também que os aprimoramentos propostos trarão mais agilidade para o acesso ao sistema de transmissão e transparência aos acordos firmados entre as transmissoras e os seus usuários além disso as intervenções normativas propiciarão incentivos regulatórios mais adequados à necessidade do setor elétrico por fim ressalto que a discussão do texto proposto nessa segunda fase de consulta pública deve contribuir de maneira relevante para o aperfeiçoamento da proposta diante do exposto que consta os processos 48.500.000.893.2019.05 48.500.000.983.2019.98 e 48.500.000.984.2019.32 voto pela abertura da segunda fase da consulta pública número 13 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 47 dias no período de 16 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021 para colher subsídios para a consolidação e aprimoramento da regulamentação que trata da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão por meio da criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras de serviços de transmissão de energia elétrica é o voto em discussão a matéria em votação eu acompanho o voto da relatora diretor diretor André está sem áudio diretor Efraim diretor Sandoval já antecipo meu voto eu também acompanho o voto da diretor Elisa senhores diretores me perdoem meu otávio problema com áudio também acompanho o voto da diretor Elisa também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu abrir a segunda fase da consulta pública 13 de 2020 na modalidade intercâmbio documental com duração de 47 dias no período de 16 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021 para colher subsídios para a consolidação e aprimoramento da regulamentação que trata da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão por meio da criação do módulo 2 classificação das instalações e do módulo 5 acesso ao sistema das regras de serviço de transmissão de energia elétrica próximo item item 4 processo 48 500 00 14 14 2020 01 segundo a fase da consulta pública número 42 de 2020 instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos módulos preço de equidação das diferenças contratos tratamento de exposições comprometimento de usinas encargos consolidação de resultados penalidades de energia cálculo do desconto aplicado às tarifas de uso do sistema de transmissão a TUSD e de distribuição a TUSD reajuste os parâmetros da receita de contrato de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado CSAR receita de venda de CSAR e alocação de geração própria AGP das regras de comercialização versão 2021 a serem operacionalizados a partir de janeiro de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores muito bom dia resultado da segunda fase da consulta pública número 42 de 20 realizada para colher subidos as propostas de aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2021 em 16 de junho de 2020 a câmara de comercialização encaminhou à agência a proposta de alteração de três módulos das regras de comercialização da versão 2021 a serem operacionalizadas a partir de outubro já em 25 de junho por meio da nota técnica 69 a SRM analisou a proposta encaminhada pela CCE em 7 de julho na 24ª RPO o colegiado decidiu por instaurar a CP42 com período de contribuição entre 8 de julho e 24 de agosto na sequência em 3 de julho a câmara de comercialização encaminhou proposta com alterações complementares às regras a serem operacionalizadas a partir de 21 já em 28 de agosto por meio da nota técnica 98 de 2020 a SRM analisou as contribuições recebidas no ambiente da 42 terminando por recomendar a aprovação da versão de 2021 dos módulos consolidação de resultados mecanismo de compensação de sobras e versos e mecanismo de venda de excedentes das regras de comercialização para aplicação a partir de outubro de 20 em 1º de setembro por meio da nota técnica sem a SRM e a secretaria executiva de leilões avaliar as alterações complementares da proposta da CCE para as regras de comercialização concluindo pela abertura da nova fase da consulta pública número 42 com vistas a acolher subsídios também em 1º de setembro de 20 em sua 32ª RPO a ANEL decidiu por aprovar parte das regras da versão de 21 a serem operacionalizadas a partir de outubro de 20 e instaurar a segunda fase da CP42 de 20 no período de 3 de setembro a 19 de outubro com vistas a acolher subsídios e determinasse a CCE que encaminhasse novos módulos de regra a fim de considerar correta a alocação de custos dos espaços eletroenergéticos com o modelo de 100 até 2 de outubro de 20 destaco ainda que em 19 de outubro o prazo da contribuição da segunda fase foi prorrogado até 26 de outubro de 20 em decorrência da decisão da diretoria a resolução normativa 893 de 1º de setembro de 20 que passou a vigorar em 1º de outubro de 20 aprovou parte das regras de comercialização para o ano de 21 na sequência em 2 de outubro a Câmara de Comercialização encaminhou novos módulos em atendimento a determinação hora já citada em 16 de novembro o processo foi distribuído senhores diretores por sorteio a minha relatoria por fim em 14 de dezembro a nota técnica 147 da SRG da SRM é analisar as contribuições recebidas no âmbito da segunda fase da consulta concluindo por recomendar a aprovação das regras de comercialização para aplicação a partir de janeiro de 2021 é o relatório senhores diretores procuradoria também sem questão jurídica senhores diretores nós temos uma apresentação técnica a ser proferida pelo nosso técnico doutor Pedro Elias peço ao doutor Dana que projete a apresentação bom dia a todos eu vou apresentar aqui as análises das contribuições recebidas no âmbito da segunda fase da consulta PUA 42 de 2020 que tratou das regras de comercialização para 2021 e essa análise realizada pela SRM pela SRG e encaminhada à diretoria para deliberar foram recebidas um total de 61 contribuições das quais 36 apresentou 60% foram aceitas ou parcialmente aceitas não foi aceita eu vou apresentar eu vou apresentar eu vou apresentar agora os principais assuntos tratados nessa segunda fase da CP42 bem como apresentar as principais contribuições quando for o caso o primeiro assunto tratado foi a implementação do 23º e do 25º leilão de energia nova que iniciou o suprimento agora em 2021 novidade do 23º leilão foi a criação de um saldo de indisponibilidade forçada condicional de 1440 horas nos primeiros três anos de suprimento durante esse saldo esse banco de horas a usina não tem obrigação de entrega e a novidade do 25º leilão de energia nova que foi de 2017 é que esse foi o primeiro leilão de energia nova com fontes solares outro ponto abordado na segunda fase da CP42 foi a implementação da resolução normativa 858 de 2019 nas regras que trata essa resolução tratou dos limites máximos e mínimos do PLD tendo em vista a operacionalização do PLD horário a partir de 2021 essa resolução ela estabeleceu os limites horário e estrutural para o PLD bem como o acionamento de um de um redutor dos PLDs horários quando a média diária dos PLDs ultrapassar o limite estrutural isso tudo está descrito no caderno de PLD agora para as regras de 2021 outro ponto abordado foi a vinculação de usinas aos contratos bilaterais regulados celebrados anteriormente a lei 1848 entre geradores e distribuidoras e o registro desses CBRs pela própria CCE esses CBRs eles têm que ser registrados na CCE conforme as informações registradas na ANEL relativas a esses contratos esse entendimento foi reforçado pela diretoria da ANEL no âmbito do despacho 681 de 2020 a nossa proposta também é que a partir de 2022 a CCE passe a fazer o registro desses contratos automaticamente independente das partes como vai se realizar isso no entanto seria detalhado em procedimentos de comercialização a serem encaminhados pela pela CCE a ANEL para análise os quais seriam objeto de tomada de subsídio em relação aos contratos aos CBRs que não foram registrados na CCE conforme as informações registradas na ANEL nós entendemos que deve acontecer o ressarcimento a CDE dos prejuízos causados por esse registro indevido assim como foi determinado pelo despacho 681 encaminhados à diretoria outro ponto tratado na segunda fase da CP42 foi a respeito do cálculo do consumo líquido para os consumidores ou produtores o consumo líquido no nosso entendimento ele seria esse consumo que excede a carga atendida por geração própria então seria o consumo líquido menos uma geração de uso exclusivo de atendimento à própria carga e essa geração de uso exclusivo por sua vez ela é calculada pela geração total subtraída da geração que foi comercializada pelo agente na abertura da CP nossa proposta incluía também que as usinas otorgadas para SPS cujo acionista fosse um consumidor também que esses usinos otorgados como SPS a partir de 1º de janeiro de 2021 não fossem mais equiparadas a autoprodutor em razão da ausência de uma lei específica para essa equiparação em relação a encargo de serviço de sistema e energia de reserva a despeito de a lei 11.488 fazer essa equiparação apenas para efeitos de CDS, CCC e PROINFA houveram diversas contribuições principalmente no sentido de que esse tema está sendo discutido tanto no PLS 232 de 2016 quanto no PL 19.17 de 2015 que tratam da modernização do setor e em razão desses argumentos nós optamos por manter por hora essa equiparação dos consumidores participantes de SPE no entanto com uma alteração que leva em consideração disposta no decreto 6.210 de 2017 que regulamentou em parte a própria lei 11.488 de que essa equiparação de consumidor participante de SPE ela ocorre para cargas maiores ou iguais a 3 MB então de forma a abarcar tanto a contribuição dos agentes a respeito dos PLS quanto o disposto no decreto nossa proposta é de que as SPEs otorgadas registradas ou prorrogadas a partir de 1º de janeiro de 2021 elas sejam equiparadas a autoprodutor o consumidor que tem essa autógica da SPE seja equiparado a autoprodutor mas apenas para cargas maiores ou iguais a 3 MB então a partir de 1º de janeiro de 2021 as cargas menores do que 3 MB elas não teriam essa essa equiparação lembrando que já é já é assim para CDS e CCI pro INFA o tratamento dado pela lei 1488 e pelo decreto 210 ela faz essa distinção para cargas menores que 3 MB e esse tratamento também existe também está em discussão no âmbito dos PLs 232 e 1917 quanto a consideração de energia comercializada a maior parte das contribuições foi no sentido de que a energia comercializada não deveria ser descontada pelo cálculo do consumo livre nosso entendimento no entanto é que isso deve ocorrer porque se a energia for comercializada ela naturalmente não tem como ser utilizada para atendimento a carga do consumidor do autoprodutor então ela tem sim que ser desconsiderada no entanto nós acatamos boa parte das contribuições parcialmente no sentido de não haver uma priorização de atendimento aos contratos em relação ao autoconsumo portanto no caso de por exemplo de contratos no ACR a nossa proposta é de que a geração do auxílio seja proporcionalizada para atender o contrato no ambiente regulado e o autoconsumo do consumidor isso mensalmente com relação a contratos no ACL haveria ainda uma distinção entre energia convencional não especial e energia incentivada ou especial no caso de energia convencional não especial nós entendemos que esses contratos realmente não precisam ser considerados não geram nenhum benefício ao consumidor a venda desses contratos então eles não precisariam ser considerados no cálculo do consumir no entanto os contratos de venda de energia incentivada e energia especial no caso da usina se é uma usina incentivada ou usina especial que é de energia especial a geração dessa usina também seria proporcionalizada para atender os contratos de venda e autoconsumo então nesse ponto também as contribuições foram parcialmente aceitas porque a proposta de regra foi para a abertura da audiência e ela priorizava o atendimento aos contratos a geração seja proporcionalizada uma parte vai para atendimento aos contratos e a parte vai para atendimento do autoconsumo outro ponto tratado nessa CPI de 42 também foi a revisão do tratamento de exposições financeiras de CCAR esse tratamento está disposto no decreto 563 exposição decorrente de diferença de preço entre os supermercados a regra atualmente ela considera todos os tipos de contratos independente da geração efetiva de cada usina na abertura da AP a CCAR propôs a alteração desse alívio para considerar apenas as exposições efetivamente ocorridas decorrente da geração das usinas e desconsiderar os momentos em que as usinas não estão gerando e consequentemente não há a exposição financeira no fechamento da CP agora o nosso entendimento foi de aceitar essa contribuição da CCAR e promover e fazer as alterações nas regras para que o alívio de exposições financeiras de CCAR considere apenas as exposições que efetivamente ocorreram em razão de diferença de preço entre o submercado outro aspecto trabalhado nessa CP42 também foi o tratamento a ser dado quando ocorre inflexibilidade e indisponibilidade seja forçado ou programado em o mesmo período em que a usina não tem está isenta de obrigação de entrega a nossa avaliação na abertura da CP foi de que os CCAR eles são incompletos nesse ponto então de que as regras de comercialização devem dar o devido tratamento a única contribuição foi da da CCE nesse aspecto segundo eles apesar de não representar de maneira fidedigna o conceito envolvido eles entendem que o contrato deve ser deve ser cumprido em sua literalidade nós não concordamos com isso entendemos que a regra deve fazer esse complemento nos pontos que não abarca então no fechamento da CP agora as regras vão ser colocadas na abertura vão ser mantidas para dar o devido tratamento a inflexibilidade mais um ponto tratado na CP de 42 foi a respeito da penalidade de energia de reserva essa penalidade ela está estabelecida no decreto 6353 artigo 7 e atualmente ela está regulamentada apenas para usinas a biomassa por meio da resolução 452 de 2011 na abertura da CP 42 a gente identificou essa lacuna e propusemos a extensão dessa aplicação da penalidade a todas as demais fontes de energia de reserva as principais contribuições foram no sentido de que a agência não poderia propor uma nova penalidade que não estava estabelecida na época dos leilões de energia de reserva e que essa penalidade ela seria uma dupla penalização tendo em vista que os contratos já estabelecem lá uma penalidade quando a usina não gera quando há uma disponibilidade de geração quando esse o primeiro aspecto de que essa penalidade não estava vigente na época dos leilões nosso entendimento é de que esse argumento não prospera porque a penalidade por suficiência de lastro ela está estabelecida no mercado desde do decreto 5163 em 2004 e o decreto 6353 que trata da reserva apenas reforça a necessidade de estabelecimento dessa penalidade para as usinas que vendem energia de reserva e quanto a dupla penalização esse argumento também não procede tendo em vista que a penalidade de suficiência de laço é uma penalidade perante o mercado a penalidade por falta de capacidade de geração no contrato que está estabelecido é um recercimento em razão da insuficiência da geração da usina independente da motivação para essa insuficiência de geração e ademais a nossa proposta de que essa penalidade ela seja aplicada para todas as fontes a partir de de janeiro de 2022 tendo em vista a geração ocorrida em 2021 então até lá os agentes vão ter tempo hábil para sanar as inconformidades e por fim o último ponto tratado na CP42 diz respeito a alocação de custos do despacho eletroenergético modelo D100 em razão do despacho realizado pelo NSC despacho nodal e considerando as restrições internas aos subsistemas e na CCS despacho sezonal desconsiderando essas restrições internas na CP as restrições foi no sentido de que esse tema merecia ser discutido num processo específico com o qual nós concordamos então a SRM e a SRG vão instruir um processo específico para tratar desse tema agora em 2021 muito obrigado a todos senhores diretores primeiramente agradecer o doutor Pedro Elias pela apresentação que conseguiu aqui de forma muito clara transmitir a todos o escopo do fechamento da segunda fase e naturalmente a proposta de abertura de um ambiente de terceira fase feita essa apresentação do doutor Pedro Elias eu peço licença aqui aos senhores diretores para passar diretamente ao dispositivo de voto tendo em vista que a gente está tratando aqui de regras de comercialização diante do exposto e do que consta no processo 48.500 14.14.2020 1 voto por aprovar as regras de comercialização de energia elétrica para aplicação a partir de 2021 conforme minuto de resolução normativa anexa aprovar a abertura da terceira fase da consulta pública 42 de 2020 com prazo de contribuições de 17 de dezembro a 1º de fevereiro de 21 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos em carros e alocação de geração própria a AGP das regras de comercialização anexos à nota técnica 147.2020 da SRM e SRG Anel especificamente quanto ao cálculo da geração de uso exclusivo para efeito dos pagamentos de encargo é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator doutor Efraim A diretoria por unanimidade decidiu aprovar as regras de comercialização da energia elétrica para aplicação a partir de 2021 e instaurar a terceira fase da consulta pública número 42 de 2020 com prazo de contribuições entre 17 de dezembro de 20 até 1º de fevereiro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos em cargo e alocação de geração própria a AGP das regras de comercialização anexos a nota técnica número 147 de 2020 da SRM e SRG especificamente quanto ao cálculo da geração de uso exclusivo para efeitos de pagamento de encargos doutor Dana próximo item item 5 processo 48500 de 1802 de 2020 e 84 resultado da consulta pública número 59 de 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC da distribuidora AN ou distribuição Rio ANRJ para os anos de 2021 a 2023 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores tratamos aqui do fechamento da consulta pública número 59 a revisão tarifária periódica da ANR foi realizada em 2018 temos sido discutida também a proposta de definição dos limites DEC e FEG da distribuidora para 1923 naquela audiência entretanto ao longo da discussão a ANR apresentou pleitos relativos a dificuldade de atendimento aos limites de DEC e FEG em conjuntos de áreas de risco algo já conhecido nessa casa naquela oportunidade a diretoria colegiada estabeleceu os limites de DEC e FEG apenas para os anos de 19 e 20 o que ficou definido reestudo em 2 de março de 20 a ANR encaminhou a ANEL CAR no qual apresentou a agência um estudo que se desenvolveu na metodologia para identificação dessas áreas de risco já por meio do ofício 82 a SRD solicitou informações adicionais para avaliação dos estudos encaminhados e a realização de uma proposta para tratamento desses limites em 9 de setembro por meio da nota técnica número 44 a SRD recomendou os limites de DEC e FEG dos conjuntos da ANR propostos pela superintendência fossem submetidos a consulta pública que é o caso agora em 14 de setembro o processo foi a mim distribuído e em 6 de outubro de 20 na 37 abrimos a CP na modalidade intercâmbio documental com período entre 7 de outubro a 27 de novembro no sentido de colher subsídios em 8 de dezembro de 2020 por meio da nota técnica número 71 a SRD apresentou análise das contribuições na CP da CP 59 e recomendou os limites dos indicadores de DEC e FEG da ANR para os anos de 21 a 23 em 11 de setembro minha assessoria recebeu a ANR em reunião realizada por meio de videoconferência é o relatório senhores diretores procuradoria sem questão jurídica senhor diretor senhores diretores a gente tem uma apresentação aqui por parte da SRD no qual nós solicitamos aqui é o doutor Dana aqui a gente está diante daquele cenário que todos nós conhecemos dessas áreas dificuldade que esse colegiado já se manifestou algumas vezes nós estamos falando em áreas que nem mesmo o estado consegue entrar então não seria muito razoável exigirmos aí indicadores afeto a essas áreas no nível de cobranças que nós temos de outras áreas no qual a gente acredita que o fluxo e a entrada das nossas concessionárias são possíveis então a SRD aqui vai fazer uma apresentação para a gente e foi um processo em que a SRD conduziu do início ao fim mas nós chegamos a bom termo com todas as as concessionárias envolvidas e que possuem esse tipo de de problema com relação a algumas áreas que nós não conseguimos possibilidade de acesso por meio das nossas concessionárias para execução de serviços mínimos então senhores diretores vamos para a apresentação da SRD Cumprimento a diretoria colegiada da ANEL e a todos que acompanham essa reunião meu nome é Davi Vidal sou especialista em regulação da SRD e vou apresentar a proposta de definição dos limites de DECFEC da Enel Rio para os anos de 2021 a 2023 após a realização da consulta pública 59 de 2020 a motivação para essa proposta foi uma determinação da diretoria colegiada no processo de definição de limites da ANEL Rio de 2018 na ocasião restaram dúvidas quanto ao impacto das áreas de risco nos indicadores da distribuidora dessa forma a diretoria estabeleceu limites apenas para os anos de 2019 e 2020 assim para os anos de 2021 a 2023 a diretoria determinou que a SRD avaliasse a questão das áreas de risco da distribuidora propondo um tratamento regulatório para esses limites ou para o exporgo de ocorrências inicialmente vamos relembrar a proposta submetida à consulta pública 59 para o tratamento dos conjuntos da Enel Rio que são impactados por áreas de risco ou áreas de severa restrição à operação ASVO a proposta baseia-se em um estudo contratado pela Enel junto à consultoria Diamond e à Universidade Federal de Berlândia nessa proposta a análise de uma área de risco é realizada em duas etapas primeiramente verifica-se a existência de uma área de risco potencial a partir de indicadores relacionados às condições socioeconômicas assim parte-se de uma área formada por aglomerados subnormais segundo o critério do IBGE ou de uma área com medição de perdas não técnicas elevadas pelo menos uma dessas condições deve ser atendida além disso o município onde a área se localiza deve possuir taxa de unicídio superior a 10 por 100 mil habitantes bem como possuir uma quantidade de unidades consumidoras com inadimplência superior a 90 dias maior ou igual a mil ou maior que 50% do total de unidades consumidoras do conjunto atendidas essas condições tem-se o estabelecimento de uma área de risco potencial ou seja uma área que terá seus indicadores investigados para verificar se há necessidade de uma flexibilização dos limites do conjunto que a atende definidas as áreas de risco potenciais passa-se a avaliação dos seus indicadores no estudo apresentado pela EML a distribuidora propôs duas condições para a classificação de uma área de risco potencial em área de risco efetiva ou seja aquela que terá os indicadores de seu conjunto flexibilizados a primeira condição proposta foi a de que o DEC da área de risco fosse superior ao DEC da área normal do conjunto alternativamente a segunda condição exigiria que a duração média das interrupções caracterizada pela relação entre os indicadores DEC e FEC fosse superior na área de risco quando comparada à área normal do conjunto logo pela proposta da EML Rio atendidas quaisquer dessas condições teremos a caracterização de uma área de risco efetiva a EML entretanto avaliou que alguns critérios adicionais deveriam ser cumpridos primeiramente definiu-se um filtro para avaliação das áreas de risco potenciais baseado no indicador consumidor hora interrompido o CHI esse indicador representa o somatório dos indicadores de todas as unidades consumidoras de uma determinada área assim estabeleceu-se que o CHI da área de risco potencial deveria ser no mínimo 50% do CHI total do conjunto em outras palavras isso é o mesmo que determinar que 50% do DEC do conjunto deve ser devido à área de risco para que essa área de risco potencial seja uma candidata à área de risco efetiva passando por esse filtro inicial duas condições foram estabelecidas para a definição de uma área de risco efetiva a primeira é a de que o DEC da área de risco deve ser superior em 10% ao da área normal assim como a duração média das interrupções da área de risco deve ser superior à duração média da área normal outra possibilidade é a de que o DEC da área de risco seja superior em 20% ao DEC da área normal do conjunto atendidas essas condições tem-se o estabelecimento de uma área de risco efetiva para os conjuntos com essas áreas definiu-se então uma flexibilização que é a utilização do percentil 50 dos desempenhos dos conjuntos comparáveis com o balizador de seus limites ao invés do percentil 20 usado em geral na metodologia em soma essa foi a proposta colocada para debate na consulta pública seguindo vamos tratar da análise das contribuições da consulta recebemos contribuições de três entidades a BRAF a própria Enel Rio e a Light nessa tabela é mostrado o bom aproveitamento das contribuições encaminhadas à consulta de um total de 10 contribuições enviadas 6 foram aceitas integral ou parcialmente ou seja 60% das sugestões a seguir mostramos um resumo das principais contribuições avaliadas a BRAF opinou que o tema das áreas de risco é importante e deve ser regulado pela ANEL e não tratado apenas nos casos concretos a contribuição foi aceita e o tema inclusive faz parte da agenda regulatória recém-aprovada da agência com o início da discussão prevista para 2021 a Enel Rio apresentou contribuição solicitando um ajuste na forma de cálculo dos indicadores das áreas normal e de risco dos conjuntos na proposta da consulta a partir dos dados georreferenciados da distribuidora a ANEL realizou o cálculo utilizando o layer de unidades consumidoras no entanto devido ao critério usado pela Enel para a formação dos polígonos das áreas de risco que adotou o layer de transformadores de distribuição o uso do layer de consumidores pela ANEL provocou algumas distorções nos resultados assim a contribuição foi aceita outra contribuição da Enel solicitou a redução do critério de 50% do CHI para que uma área de risco potencial seja avaliada a Light também contribuiu afirmando que o critério seria muito rigoroso pois apenas três conjuntos da distribuidora se enquadrariam concordamos com as contribuições e acatamos o patamar de 25% do CHI proposto pela Enel a Enel também solicitou que a ANEL tratasse de forma diferenciada os conjuntos com áreas de risco efetivas de acordo com o nível do DEC da área de risco em comparação com a área normal a distribuidora sugeriu a adoção de quatro faixas com percentis variando de 50 a 80 apesar de concordarmos com a ideia de tratamento diferenciado de acordo com a severidade da área de risco entendemos que o DEC não é o melhor indicador para essa análise sendo preferível o indicador CHI assim a contribuição não foi aceita continuando a Light apresentou contribuição semelhante a da Enel propondo diferenciar os percentis de acordo com a severidade da área de risco no entanto a Light propôs o uso do indicador CHI classificando os conjuntos em quatro faixas com percentis variando de 30 a 60 concordamos com a ideia proposta e com o uso do CHI assim a contribuição foi parcialmente aceita criando-se três faixas de classificação dos conjuntos com área de risco com percentis variando de 40 a 60 prosseguindo a Enel solicitou a inclusão de dois conjuntos como possuindo área de risco efetivas Angra dos Reis e Santa Cruz da Serra já que possuem CHI da área de risco superior a 25% do CHI total do conjunto no entanto esses conjuntos não passaram nos demais critérios estabelecidos para os indicadores ou seja não há uma diferença significativa entre os indicadores da área de risco e da área normal do conjunto assim a contribuição foi rejeitada finalmente a Enel apresentou uma única contribuição para conjuntos que não possuem área de risco a distribuidora solicitou que a Enel mantivesse a flexibilização definida em 2018 para o conjunto Ilha Grande dadas as suas particularidades uma vez que se trata de uma ilha atendida por cabo subaquático com área de proteção anguetal cujo atendimento depende das condições de navegabilidade ou restrição ao uso de veículos entre outros aspectos acatou-se a contribuição mantendo-se a flexibilização para o indicador DEC desse conjunto da forma estabelecida pela Enel em 2018 Aqui resumimos então as alterações nos critérios de classificação de áreas de risco efetivas após a análise das contribuições da consulta A primeira mudança é a do critério do CHI mínimo para avaliação de uma área de risco potencial que passou de 50% para 25% do CHI total do conjunto E a segunda mudança se refere ao percentil adotado para os conjuntos com áreas de risco efetivas que era o percentil 50 para todos os conjuntos Passa-se a estabelecer três patamares de percentil de acordo com a severidade da área de risco Percentil 40 para conjuntos com CHI da área de risco entre 25 e 50% Percentil 50 para conjuntos com CHI da área de risco entre 50 e 75% E o percentil 60 para os conjuntos com CHI da área de risco superior a 75% Nesse slide apresentamos uma comparação entre a proposta submetida à consulta a contra-proposta da Enel e a proposta da SRD após análise das contribuições Na consulta tínhamos então sete conjuntos com área de risco efetiva A Enel pleiteou 11 conjuntos em sua contribuição e apenas dois não foram aceitos resultando em nove com flexibilização devido às áreas de risco Quanto ao percentil adotado para os conjuntos com área de risco na consulta foi adotado o percentil 50 para os sete conjuntos A Enel pleiteou diferentes percentils para 11 conjuntos variando de 50 a 80 e a proposta final da SRD resultou na aplicação do percentil 50 para seis conjuntos e o percentil 60 para três Com relação aos conjuntos sem área de risco a Enel solicitou apenas a flexibilização para o conjunto ilha grande a qual foi aceita pela SRD E quanto aos conjuntos sem qualquer alteração para os quais foi aplicada exatamente a metodologia tradicional da NEO O número passou de 75 na consulta para 72 após análise Vê-se que a Enel Rio não fez pedidos de flexibilização para 70 dos seus 82 conjuntos ou seja 85% Por fim o gráfico a seguir apresenta o histórico de apuração nas barras e de limites nas linhas globais de DEC da Enel Rio desde 2012 Também é mostrada a proposta de limites globais de DEC para os anos de 21 a 23 da Enel Rio A linha azul mostra a proposta após análise das contribuições com o DEC passando de 9,93 horas em 21 para 9,20 em 2023 Também são mostradas a proposta colocada em consulta em verde e a contraproposta da distribuidora na cor laranja Finalizo então agradecendo a diretoria pela oportunidade e a todos pela atenção Senhores diretores agradeço a fala do doutor Davi Vidal a qual aqui nós louvamos toda a superintendência da SRD na pessoa do doutor Matar que juntamente com o doutor Felipe Dib conduzir esse processo juntamente com todos os técnicos envolvidos e agradeço a participação de cada um e aqui tem um ponto importante que por vários momentos esse colegiado já se manifestou no tocante a essas áreas que verdadeiramente elas podemos dizer que são inacessíveis eu iniciei esse movimento de sensibilidade com relação a esse tema na minha primeira ida na Enel Rio de Janeiro e na Light quando nós estivemos lá eu era o responsável pelo plano de resultados da Light e na época o doutor Rodrigo Limpe era o responsável pela Enel no Rio de Janeiro e ali nós tivemos a apresentação a época que me sensibilizou muito por parte do doutor Fábio Amorim e pelo doutor Paroli que naquele momento de forma muito maestrosa o doutor Fábio Amorim conseguiu nos sensibilizar com relação a essa parte dos indicadores não só de DECFEC mas também a questão de perdas com relação às favelas com relação às comunidades com relação às a esses locais com um pouco mais de dificuldade de acesso por parte da concessionária e naquele momento a gente desde lá dessa fala dessa apresentação do doutor Fábio Amorim e na época também do doutor Paroli nós já víamos trabalhando a hipótese de termos aí uma uma regulação um pouco mais amoldada a esse essa realidade que ninguém pode negar né e hoje a gente está aqui com o resultado conduzido pela SRD de forma muito fantástica conseguimos avançar né alguém pode até dizer ah poderia ir mais mas eu diria que a gente já tem um grande avanço né nós temos um grande avanço aí e louvo esse grande avanço e peço aqui licença aos demais diretores porque doutor Davi Vidal conseguiu ser bem didático na sua apresentação e eu passo aqui diretamente ao dispositivo de voto senhores diretores diante do exposto do que consta no processo 48.500 voto por estabelecer por meio de resolução específica os limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da Enel Distribuição Rio para os anos de 2021 a 2023 é o voto senhores diretores em discussão eu quero apenas parabenizar aqui o diretor Efraim na condução desse tema que é muito relevante e parabenizar aqui publicamente a apresentação feita pelo Davi estava uma apresentação muito clara objetiva e realmente substitui a leitura né diretor Efraim então parabéns mais uma vez pelo voto e já adianto aqui minha concordância com a proposta eu também gostaria de fazer uma observação diretor André só para fazer aqui uma referência que eu também parabenizando obviamente o trabalho excelente que foi feito e é uma como disse a diretora Elisa é um é um tema extremamente relevante mas eu confesso aqui que eu não me orgulho muito dessa situação porque realmente a gente está numa situação em que o poder público não consegue entrar nessas áreas e isso é bastante preocupante claro que o setor elétrico tem que encontrar soluções para essa impossibilidade essa inviabilidade mas é uma situação realmente grave e o trabalho foi muito bem feito mas de novo eu sempre me sinto muito pouco à vontade com esse tipo de situação o meu comentário ele vai em linha também ao comentário do doutor Elvio mas inicialmente parabenizar o doutor Efraim sua equipe de assessoria também ao trabalho da SRD e de fato nós temos uma realidade fática em algumas partes do país e de forma muito contundente no estado do Rio de Janeiro onde há regiões que o estado brasileiro a cidadania não alcança são áreas onde o estado não tem presença nenhuma e eu diria até que a única presença que existe é a energia elétrica ainda que de forma transversa ou seja não há remuneração adequada pela prestação de serviços naquelas áreas não há o consumo de energia elétrica de forma regular e por óbvio essa ausência de estado essa situação anômala ela acaba transferindo custos para os demais consumidores eu diria que esse não é o custo do estado é o custo da falta do estado então acho que o meu comentário é nesse sentido e nós aqui como reguladores temos apenas que nos moldarmos a uma situação de fato e de direito que lá existe de fato não pode a concessionária ser penalizada por uma situação como essa obviamente então acho que o trabalho está muito bem feito e tem que ser talvez seja a única forma que nós temos de minimizar um pouco esse impacto embora transferindo custos para os demais consumidores exato doutor Elver é por aí que eu ia iniciar a minha fala a concessionária não é penalizada mas o consumidor acaba sendo penalizado por essa falta de ação do estado mas eu quero parabenizar o Davi pela apresentação que fez e todo o time da SRD que pela liderança da condução da instrução do diretor Efraim acho que chega a um bom resultado de fato nós temos o problema ele existe ou seja a falta de ação do estado é uma realidade e a agência buscando o equilíbrio na atuação no setor elétrico eu acho que chega aqui a uma proposição que eu diria razoável equilibrada bem fundamentada com análise técnica exaustiva por parte do time da SRD como disse o Elvio não é motivo de orgulho mas posso dizer que está operando aqui o equilíbrio que é um papel legal dessa agência acho que a agência ela dá um um sinal nesse sentido onde a gente busca equilibrar as questões do setor não tem como deixar unicamente a concessionária responder por uma falta do estado ou seja é uma situação que transcende a gestão da concessionária nesse caso então parabenizar toda a equipe e ressaltar mais uma vez que foi um trabalho técnico realizado com muito estudo e uma nota técnica muito densa da regulação da distribuição e que eu acho que consolida aqui uma ação equilibrada da agência então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim Cruz também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu estabelecer por meio de resolução os limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora da ENEL distribuição Rio para os anos de 21 a 23 próximo item item 6 processo 48.500.18.25.2018.74 resultado da consulta pública número 66.2020 instituída com visa acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa número 843.2019 exclusivamente para adequação de aspectos formais do normativo em relação ao início do preço horário em janeiro de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo feito a Zaneto muito obrigado doutor Daniel Dana a resolução normativa 843 de 2019 consolidou e disciplinou os critérios e os procedimentos para elaboração do programa mensal de operação o PMO e a formação do preço de liquidação de diferenças o PLD o aprimoramento da referida norma está previsto na agenda regulatória 2021 conforme atividade 52 principalmente em função da publicação da portaria MME 301 de 31 de julho de 2019 que definiu a operacionalização do modelo computacional DSEM para fins de programação da operação pelo operador nacional do sistema elétrico ONS a partir de 1º de janeiro de 2020 e para fins de formação do PLD a partir de 1º de janeiro de 2021 no entanto algumas adequações de forma em relação a referida portaria devem ser realizadas ainda este ano com o objetivo de alterar apenas aqueles dispositivos da resolução normativa 843 que eventualmente não estejam harmonizados com a implementação do preço horário a partir de janeiro de 2021 dito de outra forma senhores diretores não abriu-se nessa discussão nenhum tratamento de mérito com relação à proposta a resolução 843 entretanto encontra-se já agendado para como atividade indicativa para 2021 em 28 de setembro de 20 o processo foi a mim distribuído por ocasião da 42ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 10 de novembro foi instaurada a consulta pública 66 pelo prazo de 10 dias exclusivamente por intercâmbio documental no período compreendido entre 11 a 20 de novembro de 20 com o intuito de submeter para análise da sociedade a proposta da adequação da resolução normativa 843 durante o período em que a CP esteve aberta foram recebidas contribuições das seguintes instituições Abragete CCE Enel Grupo CPFL e Neo Energia Em 8 de dezembro de 20 a SRG por intermédio da nota técnica 134 efetuou a análise das contribuições recebidas recomendando a aprovação da resolução normativa que altera a resolução 843 A seguir as contribuições apresentadas na CP 66 serão analisadas individualmente assim como será apresentada a proposta final de ato normativo ao longo do voto encontra-se escrutinado devidamente cada contribuição mas já antecipo que há uma apresentação técnica a ser feita pela doutora Patrícia Taquei da SRG senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria sem questão jurídica trata o presente processo sobre proposta de revisão da resolução 843 de 2019 exclusivamente para adequação de aspectos formais do normativo em relação ao início do preço horário em janeiro de 21 conforme diretrizes estabelecidas na portaria MME 301 de 19 em caminho decisão no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que altera a resolução 843 de 2019 conforme nota técnica 100 de 2020 os principais pontos identificados para adequação da resolução normativa 843 são aqueles vinculados ao horário limite de publicação do preço e do custo marginal bem como as regras de contingência relacionadas a esses horários limites tendo em vista que o regulamento vigente está baseado em uma granularidade semanal e não diária assim além disso foram sugeridas algumas pequenas adequações de forma a explicitar que o custo marginal de operação corresponde a um dos produtos do PMO e que as revisões subdivide-se em semanais e diárias além de incluir as funcionalidades do modelo DSEM a exemplo do que se observa para os demais modelos de otimização New Wave e Decomp por fim registre-se que dois erros materiais relacionados a referências constantes da norma foram corrigidos e senhor secretário já na sequência solicito que disponibilize a apresentação da doutora Patrícia que irá apresentar em maiores detalhes a proposta que trago para a aprovação deste colegiado Bom dia a todos eu vou apresentar os resultados da consulta pública número 66 de 2020 que trata da revisão da resolução normativa número 843 de 2019 Apenas para relembrarmos essa consulta pública foi aberta para adequação de aspectos formais do normativo em relação ao início do preço horário em janeiro de 2021 conforme diretrizes estabelecidas pela portaria 301 de 2019 Na consulta pública foram recebidas sete contribuições das quais duas não foram acatadas A primeira delas se refere ao parágrafo terceiro do artigo sexto que estabelece que no horizonte comum dos modelos de otimização os dados e informações considerados deverão estar compatíveis Na proposta da CPFL essa compatibilização deveria ocorrer apenas entre os modelos de médio e curto prazo ou seja entre os modelos New Wave e Decomp Só que na análise da área técnica o ENES deve buscar a compatibilização sempre que possível e nos três modelos de otimização o que inclui o modelo de curtíssimo prazo que é o modelo D100 Então por esse motivo essa proposta não foi acatada A outra contribuição se refere ao parágrafo primeiro do artigo 9 que estabelece a atualização da oferta relacionada à expansão da geração A sugestão da ENEL é que seja dada a antecedência de um mês do PMO para a divulgação dessas informações Só que o cronograma de expansão de unidades geradoras segue calendário de atualização pré-definido nos procedimentos de rede e de acordo com a própria resolução CNPE-7 nesses casos não há necessidade de antecedência de um mês do PMO Então por esse motivo essa contribuição também não foi acatada Eu vou comentar agora as contribuições que foram acatadas A primeira delas foi a contribuição da CCE que se refere ao parágrafo terceiro do artigo terceiro Esse dispositivo estabelece que a função de custo futuro é atualizada mensalmente A proposta da CCE é deixar claro que a atualização mensal se refere ao modelo de médio prazo e propõe a inclusão de novo dispositivo para a atualização da função de custo futuro do modelo de curto prazo cuja periodicidade é semanal Então essa proposta da CCE foi acatada A segunda contribuição que é da CPFL se refere ao parágrafo terceiro do artigo 4º A inclusão desse dispositivo foi proposta na minuta de resolução para incluir as funcionalidades do modelo de 100 No entanto o texto atual pode levar à interpretação de que a granularidade semi-horária pode ser inferior a meia hora Assim a CPFL sugere a substituição do termo com duração de até meia hora pelo termo com duração mínima de meia hora com a qual nós concordamos A terceira proposta na consulta pública foi da Neoenergia e é referente ao artigo 17 No artigo 17 nós havíamos feito uma adequação em relação ao CMO quanto ao intervalo semi-horário e que é definido por barra e naquela ocasião nós mantivemos que serviria de base o CMO serviria de base de referência apenas para política de operação mas a Neoenergia sugere que seja mantido que o CMO servirá de referência também para formação de preço o que está correto então nós vamos manter esse termo destacado em vermelho conforme proposta da Neoenergia Uma outra proposta realizada pela CCE é referente ao artigo 22 Esse dispositivo estabelece que na hipótese de identificação de erro no processo de formação do PLD o INS e a CCE deverão corrigi-lo produzindo-se efeito na semana operativa subsequente à identificação Tendo em vista a entrada do preço horário a CCE sugere uma adequação desse dispositivo para que a correção do erro produza efeito no dia subsequente à identificação Então essa proposta da CCE também foi acatada E por fim a proposta da CPFL é referente ao inciso 3 do artigo 26 que estabelece que o INS e a CCE devem dirimir dúvidas quanto aos dados de entrada e informações referentes aos modelos de curto e médio prazo Mas na visão da CPFL deveria estar incluído também o modelo de curtíssimo prazo que é o modelo de 100 Então a CPFL sugere um termo mais abrangente fazendo referência aos modelos de planejamento e programação da operação e formação de preço Então essa contribuição também foi acatada Bom agora algumas considerações finais sobre a consulta pública 66 de 2020 Tendo em vista que em 2020 ainda está vigente o preço semanal e considerando o início de vigência do preço horário em 1º de janeiro de 2021 nós sugerimos uma alteração na minuta de resolução em relação ao início da vigência Hoje a minuta prevê que o início da vigência ocorrerá a partir de sua publicação e a nossa proposta é que esse início de vigência ocorra em 1º de janeiro de 2021 de forma compatibilizar com o início do preço horário Bom eram essas as considerações eu agradeço a atenção Muito obrigada Desculpa Obrigado doutor André Isso Bem como já dito no início da leitura do voto e também como muito bem apregoado pela doutora Patrícia não há nenhuma discussão de mérito no presente processo apenas a correção de aspectos formais para que possamos finalmente iniciar a operação horária a partir de 2021 um momento que eu considero um grande marco para a operação do sistema elétrico brasileiro uma vez que estamos aí aproximando mais ainda a operação dos seus aspectos comerciais então não temos maiores ponderações a fazer além de agradecer a apresentação da doutora Patrícia e também a todas as empresas que participaram da presente consulta pública e dessa forma concluímos essa etapa importante do novo modelo de operação do sistema brasileiro que se iniciará a partir de 1º de janeiro então feito esses comentários eu peço licença aos diretores para fazer direto a leitura do dispositivo do voto e nesse sentido apregoar que diante do exposto do que consta do processo 48.500.0018.25 de 2018 eu voto proponho aprovação da emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que altera a resolução normativa 843 de 2 de abril de 19 senhores diretores este é o voto em discussão só ressaltar senhores diretores que estamos diante de um momento de revisão de um normativo que trata da modernização do setor elétrico do nosso país uma pauta que estamos todos engajados e nela atuando é uma pauta presente na agenda regulatória dessa agência e que conta com todo o nosso compromisso e conforme já foi dito pelo diretor relator doutor Sandoval e pela Patrícia que fez uma brilhante apresentação técnica para implementar o preço horário então foram propostas algumas adequações à resolução normativa 843 de 2019 essa sim traz questões de méritos então no sentido de alterar apenas dispositivos que eventualmente não estejam harmonizados com o início do preço horário então esse que foi o objetivo da CP66 então conforme já foi dito eu friso mais uma vez trata-se apenas de adequar aspectos formais em relação à resolução normativa 843 do preço horário que já vai ser uma realidade no nosso país no próximo mês já em janeiro de 2021 e conforme pontua a nota técnica 100 2020 da SRG os principais pontos identificados para a adequação da resolução 843 que a Patrícia nos trouxe e o dono Sandoval colocou em seu relato são aqueles são dois pontos praticamente aqueles vinculados ao horário limite de publicação do preço e do custo marginal e as regras de contingência relacionadas a esses horários limites tendo em vista que o regulamento vigente está baseado em uma granularidade semanal e não diária então é essa compatibilização que estamos fazendo de que tratou a consulta pública 66 e eu não tenho dúvida que as alterações que estão sendo aqui trazidas vão contribuir para a correta operacionalização do PLD horário a partir de janeiro de 21 favorecendo a formação de preço da energia oro-sazonal e aproximando sobretudo o preço da liquidação das diferenças da operação física do sistema interligado nacional buscando assim então a eficiência do nosso sistema elétrico como um todo e com essas alterações veremos uma maior aproximação física com a operação financeira e isso vai permitir surgir novos modelos de negócio novos modelos de negócio poderão se beneficiar desse modelo de precificação horária com a qual nós estamos contribuindo agora com esse ajuste fino e aqui destacar geração distribuída armazenamento de energia usinas híbridas usinas reversíveis resposta da demanda todos esses temas já incorporados em nossas agendas regulatórias além também do surgimento de contratos financeiros financeiros para proteção de variação de preço surgimento de novos produtos e serviços e que a agência tem que abarcar e não impedir que isso ocorra esse é o desafio da regulação e também a acomodação de novas tecnologias então o fechamento dessa audiência doutor Sandoval a CP66 corresponde a mais uma importante etapa para o início do PLD horário que antes era um cenário indefinido depois tomou-se a firme decisão em 2019 para que em 2020 fosse na operação e em 2021 operando já no mercado e agora já é uma realidade doutor Elvio mês que vem 1º de janeiro já está operando então o PLD horário no nosso país conforme estabelece a portaria do Ministério de Minas e Energia 301 de 2019 então só parabenizar todos os envolvidos nessa instrução liderada pelo diretor Sandoval eu me alinho ao que disse o diretor-geral acho que é um avanço extraordinário na modernização do setor elétrico eu tive a oportunidade de participar de toda a discussão para a implantação do PLD horário na CEPAMP acho que é de fato um grande avanço já antecipo aqui meu voto favorável, claro mas ainda não está em votação então vamos inaugurar a votação um voto que a gente dá com satisfação em prol da inovação então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também com louvor acompanho o voto do ilustríssimo senhor doutor Sandoval também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que altera a resolução 843 de 2019 exclusivamente para adequações de aspectos formais do normativo em relação ao início do preço horário já agora em janeiro de 2021 próximo item item 7 processo 48500 4034 2017 15 resultado da consulta pública número 68 de 2020 instituída com vista a acolher subsídios de informações adicionais para apuramento dos indicadores de desempenho do programa de performance organizacional do operador nacional do sistema elétrico ANS para o ciclo entre janeiro e dezembro de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo feita Zaneto Obrigado doutor Daniel Dana em 17 de novembro de 2020 a diretoria decidiu instaurar a consulta pública 68 de 2020 com período de contribuições até o dia 3 de dezembro de 2020 foram recebidas duas contribuições sendo uma delas provenientes da associação brasileira de grandes consumidores industriais de energia e de consumidores livres a BRAS e outra da EDP Energias do Brasil em 8 de dezembro de 2020 a SRG e SRT emitiram a nota técnica conjunta 135 senhores diretores é o que temos a relatar Procuradoria também sem questão jurídica Muito obrigado doutor Luiz Eduardo Bem senhores diretores o processo presente processo trata do indicadores de desempenho do programa de performance organizacional do operador nacional do sistema elétrico para o ciclo entre janeiro e dezembro de 2021 ao avaliar os autos do processo proponho decisão no sentido de aprovar os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicados no programa de performance performance organizacional do operador nacional do sistema elétrico incorporando o indicador de previsão de geração de energia elétrica o IPO aperfeiçoando o indicador do atendimento ao limite de desempenho de fluxos sistêmicos ADFs e preservando os demais trata-se da mesma proposta trazida ao colegiado no momento da abertura desta consulta pública com a indicação do indicador de previsão de geração eólica o IPO que mensura os desvios entre valores previstos e observados de geração de energia elétrica busca-se aproximar a programação diária da operação em tempo real o que trará maior segurança ao sistema interligado nacional além de contribuir com a otimização dos recursos eletroenergéticos sua inclusão está relacionada ao rápido e pujante crescimento da fonte eólica da matriz elétrica brasileira que já responde hoje a 9% da matriz devendo chegar a 18% em 2029 ou seja quase 20% da matriz elétrica brasileira sendo que majoritariamente desse insumo localiza-se na região nordeste do Brasil o que congrega uma grande vantagem e benefícios para aquela região haja vista que é a região do país que possui o menor índice de desenvolvimento humano do nosso país e que coincidentemente convergem com os mesmos locais onde há as melhores qualidades de vento e sol em nosso país já o aprimoramento do indicador de atendimento ao limite de desempenho dos fluxos sistêmicos busca primeiro reconhecer que a medida que a configuração do sistema evolui e consequentemente novos limites de intercâmbio entre regiões são estabelecidos pode ser necessário que o ONS altere a relação de fluxos considerados para este indicador a tabela com os fluxos relacionados no período de apuração deverá ser disponibilizada no site do ONS e dois fazer com que o indicador de atendimento aos limites sistêmicos seja elevado de 97 para 98% ou seja os fluxos avaliados devem estar dentro das faixas de segurança recomendadas pelos estudos elétricos específicos em no mínimo 98% do tempo de operação quando houver a apuração mensal e anual desses indicadores em sua contribuição a Abrace apoiou a inclusão do IPOL e propôs a criação de um novo indicador para os próximos anos com o objetivo de acompanhar o desempenho dos custos com os encargos de serviços do sistema embora meritória a contribuição o controle sobre o ESS não cabe somente ao ONS exemplos nesse sentido seriam os despachos fora da ordem de mérito de custo comandados pelo comitê de monitoramento do sistema elétrico do setor elétrico ou saídas compulsórias de equipamentos de transmissão e ou geração implicando acionamento de recursos adicionais por motivações de confiabilidade no âmbito da operação em tempo real Então vejam senhores diretores que são componentes exógenas ao ESS no qual o ONS não tem controle e de forma que eu comungo com a recomendação da área técnica que não há como nós vincularmos o desempenho do operador à elevação ou eventual diminuição do ESS A estreita relação entre o processo da performance organizacional e a sua plena controlabilidade pelo operador é um requisito importante para a composição da métrica de bonificação Além disso avalia-se que indicadores como o IEPOL ao se somar às demais métricas de eficiência no processo de programação da operação do ONS vão ao encontro das expectativas lançadas pela Abrace Dito de outra forma nós conseguiremos o resultado que a Abrace propõe entretanto não com a forma que foi proposto pela associação Entendo que quanto mais acurado for o processo de programação da operação menores serão os desvios entre a política de operação antevista e a realizada o que tem correlação direta com a expectativa de diminuição do volume de encargos Quanto às contribuições da EDP não trataram da proposta submetida à consulta pública mas do aprimoramento das metas e métricas de outros indicadores Entendeu a EDP que poderiam ser mais rigorosos alguns desses indicadores algumas dessas metas além de sugerir que as metas e respectivas métricas estivessem mais detalhadas no site do ANS Por fim entendeu oportuno em razão da implantação do modelo DECEN que como vimos já fará os seus efeitos a partir de 2021 que houvesse um indicador que medisse a aderência entre o despacho programado pelo modelo e o despacho realizado em tempo real No que se refere às metas mais rigorosas cabe registrar que o ANS vem passando por uma etapa de consolidação de mudanças e aperfeiçoamento de ferramentas com o consequente aprimoramento de seus processos Nota-se que a evolução no atingimento das metas ainda está em curso o que não impede que nos próximos anos essas metas sejam avaliadas no sentido de identificar se algumas porventura tenham atingido sua saturação eventualmente merecendo recalibração ou até mesmo substituição caso o regulador entenda que elas já tenham atingido plenamente os objetivos aos quais foram propostos sobre o DSEM já existe determinação regulatória exarada no âmbito da audiência pública 31 de 2019 para que o ANS abre aspas elabore e discipline até o décimo dia útil do mês relatório mensal contendo comparação e respectiva análise das principais diferenças entre os despachos resultantes do modelo de curtíssimo prazo e os da programação diária fecha aspas com base na experiência recém indicada com o DSEM é possível se pensar no indicador que mensure tal dimensão a ser futuramente incluída no programa de performance organizacional do ANS no entanto entendo que ainda é necessário analisar os primeiros relatórios para termos segurança sobre qual indicador propor bem como as suas metas quanto a transparência e reprodutibilidade trata-se de ponto a ser assegurado sob forma incondicional nesse sentido propondo determinar a SRG que atue junto ao ONS para assegurar a disponibilização no site do operador da apuração detalhada de todos os indicadores previstos no programa de performance organizacional acrescentaria dois pontos que incluí em meu voto condutor quando da abertura da consulta pública o primeiro deles que em 2021 o processo que define a performance organizacional do ONS seja instruído com tempo suficiente para que possamos respeitar o prazo de 45 dias previsto na lei 13.848 de 2019 prazo esse definido para escrutínio com a sociedade e dois por sugestão do doutor Elvio Neves Guerra estudar a inclusão do programa no programa de performance organizacional para o ano de 2022 de um indicador que mensure os desvios entre os valores previstos e os verificados da geração solar fotovoltaica dado o grande crescimento observado em nosso país e quando olhamos também para outras partes do mundo verificamos que esse crescimento chegará no Brasil de forma inesorável e de forma muito preponderante graças ao nosso elevadíssimo potencial de país tropical assim senhores diretores diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0040 34 de 2017 voto por aprovar a minuta de resolução homologatória em anexo que aprimora os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicadas no programa de performance organizacional do operador nacional do sistema elétrico entre janeiro e dezembro de 21 incorporando nessas metas o indicador de previsão de geração de energia eólica IPOL aperfeiçoando o indicador de atendimento ao limite de desempenho dos fluxos sistêmicos e preservando os demais determino ainda que a superintendência de regulação dos serviços de geração e superintendências de regulação dos serviços de transmissão primeiro atuem para assegurar disponibilização no site do ANS por ação detalhada de todos os indicadores previstos no programa de performance organizacional alcançando assim um importante controle social dos atos daquela instituição e também dessa agência reguladora dois na elaboração de nota técnica referente ao programa de performance organizacional do ano de 2022 considerando explicitamente e essencialmente o respeito ao prazo de ao menos 45 dias dois avaliação da inclusão de um indicador que mensure os desvios entre os valores previstos e os verificados da geração solar fotovoltaica e outro que mensure as diferenças entre os despachos do modelo DECEN e os da programação diária e por último analise a oportunidade e conveniência de alterar as metas dos indicadores já constantes do programa de performance organizacional dentro do espírito de melhoria contínua dos serviços prestados pelo operador nacional do sistema elétrico este é o voto em discussão queria fazer aqui uma observação diretor André também acho que esse aí é um assunto extremamente relevante fazer referência a uma observação que fez o diretor relator em relação ao crescimento das fontes eólicas especialmente eólicas e a fotovoltaica se nós olharmos para o PDE 2030 que está em foi aberta inclusive a consulta pública agora recentemente pelo ministério eu acho que ontem nós estamos falando com uma estimativa de 32 gigawatts de energia de fonte eólica na participação da fonte eólica na nossa matriz somada a 8.4 de solar fotovoltaica ou seja nós estamos falando aí algo em torno de 40 mil megawatts se somadas as duas fontes se nós colocarmos aqui a geração distribuída a uma estimativa de 24 gigawatts de geração distribuída e a geração distribuída nós sabemos que ela é fundamentalmente essencialmente fotovoltaica então é uma fonte são fontes eólicas e fotovoltaicas extremamente relevantes para o país como disse o diretor Sandoval especialmente na região nordeste onde há uma grande concentração e há um crescimento de renda das populações locais mas eu faço aqui uma observação que eu acho que é muito importante esse indicador para o ONS ele dá uma visão importante pode dar uma visão importante não só para a operação mas para o planejamento do setor elétrico porque essas duas fontes são as fontes chamadas intermitentes ou para quem não gosta da palavra intermitente variáveis então e são fontes que tem energia mas tem pouca potência agregada ao sistema então nós temos que estar muito preocupados com isso especialmente pela localização das nossas fontes de potência que tem que ser transmitidas para a região nordeste então eu acho que é muito relevante que a gente trabalhe esteja atento ao crescimento das intermitentes ou variáveis por conta dessa necessidade de potência e de planejamento planejamento eficiente do sistema não é aqui o trabalho obviamente da ANEL no planejamento mas esses indicadores eles contribuem muito para o planejamento mais eficiente do setor e parabéns aí pela proposta de ter um indicador agora para a EOLIC como eu sugeri anteriormente agradeço aí também a inclusão no voto na proposta do diretor relator que se pense também num indicador para as fotovoltaicas porque crescem de forma tão ou mais acelerada do que a EOLIC cresceu no passado então eu acho que é tanto esse de EOLIC como no futuro o indicador para as fotovoltaicas vão contribuir muito para que o sistema possa operar de forma mais eficiente você traz um importante tema aqui para debate doutor Elvio e que temos que estar atentos também me associo integralmente a sua palavra também tenho essa preocupação porque uma coisa é energia outra coisa é potência e nós vivenciamos agora um cenário crítico de potência até diante do cenário em que a chuva atrasou não veio em outubro não veio em novembro e se deslocou para a segunda quinzena de dezembro os reservatórios estão baixos a gente vê o reservatório do sudeste que é 70% da capacidade de armazenamento do país operando com 16,5% depois a gente vê o sul e o norte com seus 26% e o nordeste com 49% e potência ela está se demonstrando cada vez mais a sua necessidade então daí era importante o governo estudar até uma possibilidade da realização de um leilão de potência já em 21% eu acho que isso é benéfico para o sistema e outro ponto também que precisa ser analisado de maneira mais detida é a necessidade de potência nos subsistemas estamos falando aqui de um leilão regional um leilão por subsistema para alocar potência no sul potência no nordeste potência no norte potência no sudeste e não usar a lógica de ficar transferindo essa potência por meio do sistema de transmissão o país evoluiu muito até 2000 éramos praticamente 100% hidráulicos e agora com a diversificação da matriz e a ascensão e apoiamos essa ascensão cada vez mais intensa da energia que você chamou de intermitente tanto da eólica e da solar sobretudo no nordeste o nordeste está sendo um verdadeiro berço da geração eólica mas também isso nos revela que falta potência na região nordeste então é algo que o planejador do setor e a gente como integrante do CMSE que é o fórum máximo do setor temos que avançar e levar essa discussão a esse fórum e esse indicador aqui na Pro-NS vai ajudar bastante conforme foi observado na operação mais precisa no planejamento da operação mais precisa do sistema vou fazer só uma complementação na realidade acho que todos os comentários são bastante válidos principalmente sob o ponto de vista de segurança energética o comentário que o diretor geral acabou de fazer e que eu me associo integralmente nós temos na região nordeste sob o ponto de vista elétrico nós vivemos no passado problemas com relação ao abastecimento da região nordeste nos idos de 2013 e 2014 onde nós tínhamos uma situação de exaurimento da geração hidrelétrica na cascata do rio São Francisco nós tínhamos a carga da região e nós tínhamos que levar assegurar o suprimento daquela região carregando intensamente as interligações e assim foi feito naquele momento por uma fragilidade do sistema de transmissão houve o registro de blackouts na região em função de queimadas na região de lá para cá o que nós tivemos de mudança foi um crescimento muito grande da geração local por meio da geração eólica entretanto como o diretor geral citou ela não é uma geração firme então nós não temos potência na região então continuamos tendo que para assegurar a segurança do fornecimento continuar transmitindo grandes blocos de potência por meio das interligações então esse ponto merece de fato uma reavaliação uma avaliação bastante importante dos órgãos de planejamento contando claro com a contribuição da agência no que for pertinente eu queria apenas fazer um outro comentário a respeito da localização desses empreendimentos na região nordeste como eu citei o doutor Elvo complementou há um grande impacto na renda dessas famílias em meados de 2019 para ser mais preciso no dia 17 de maio de 2019 eu encaminhei um ofício para a abeólica porque participamos da reunião do conselho da administração na condição de visitante especificamente para conhecer algumas experiências de impactos socioeconômicos da implantação desses empreendimentos e por ocasião deste ofício solicitamos que a abeólica nos apresentasse até mesmo para que possamos divulgar tanto para o poder público dessas municipalidades ou para os estados as grandes benefícios da geração eólica e como também em se consolidando e se consolidará a geração solar e nós fomos foi nos encaminhado um estudo importante a respeito desse impacto socioeconômico nessas municípios onde nós temos senhor diretor geral situações em que municípios quase dobram o PIB em função da implantação dessas usinas eólicas e seguramente usinas solares a própria doutora Ludmilla apresentou um trabalho importante dos impactos socioeconômicos na implantação de projetos hidrelétricos então indo que na mesma toada nós entendemos a energia elétrica como um importante fator de desenvolvimento econômico da sociedade então feito essas considerações agradeço as manifestações tanto do doutor André como do doutor Elvio na proposta que trazemos em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator senhoras diretores eu também acompanho o voto do relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar regulamento que aprimora os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicados no programa de performance organizacional do operador nacional do sistema entre janeiro e dezembro de 2021 incorporando o indicador de previsão de geração de energia eólica o IPOL aperfeiçoando o indicador de atendimento ao limite de desempenho dos fluxos sistêmicos o ADFS e preservando os demais e a diretoria determina ainda que a superintendência de regulação do serviço de geração e de regulação da transmissão atuem para assegurar a disponibilização no site do ANS da apuração detalhada de todos os indicadores previstos no programa de performance organizacional na elaboração da nota técnica relativa ao programa de performance organizacional a ser adotado em 2022 que considere o prazo da consulta pública de ao menos 45 dias a avaliação da inclusão de indicador que mensure os desvios entre os valores previstos e os verificados da geração solar e outro que mensure as diferenças entre os despachos do modelo DSEM e os da programação diária e análise da oportunidade e da conveniência de alterar as metas dos indicadores já constantes no programa de performance organizacional Bom, senhores vou propor que a gente interrompa a reunião e retornamos a 14h30 15h 15h então retornamos com a 47ª reunião pública Bom almoço a todos um abraço bom almoço bom almoço bom almoço bom almoço bom almoço Obrigado.